Boa tarde a todos. Estamos aqui no segundo Congresso Internacional de Humanidades Digitais. Daremos início ao Eixo 4, né? A sessão dessa tarde do Eixo 4. O Eixo 4 trata da representação do conhecimento, web semântica e dados abertos. Boa tarde a todos, a todas e todes. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Eu sou o Marcos Miranda e, junto com a professora Miriam Gontijo e o professor Carlos Henrique Marcones, vamos coordenar as sessões do Eixo 4, representação do conhecimento, web semântica e dados abertos. A professora Miriam Gontijo é professora associada do Departamento de Processos Técnicos Documentais e do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É bacharel em comunicação social, mestre e doutora, quer dizer, é bacharel em comunicação social pela UFMG, onde também obteve o título de mestre e doutora em ciência da informação e também é especialista em novas tecnologias de informação e comunicação pela UniBH. E tem pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Informática, também da UniRio, e desenvolve suas atividades de ensino e pesquisa sobre organização do conhecimento em modelos colaborativos, democracia digital, transparência, administração pública, patrimônio e memória digital. E coordena o grupo de pesquisa comunidade de prática, organização do conhecimento e inovação na UniRio. Boa tarde a todos e vou apresentar o nosso amigo que acabou de introduzir a sessão, o professor Marcos Miranda. Ele é bacharel em biblioteconomia e documentação, mestre, doutor em ciência da informação, professor associado do Departamento de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da UniRio. Lidera o grupo de pesquisa em organização do conhecimento para recuperação da informação, no qual ele desenvolve a pesquisa organização do conhecimento científico na web, e participa de grupos de pesquisa em estudos búnticos e ontológicos em contextos informacionais, representação, recuperação e métricas, além de desenvolver atividades de pesquisa em estado de pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Informação da UF, acerca de estudos culturais em organização do conhecimento, e é também presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia. Obrigado, professora Miriam. E também temos aí, coordenando a mesa, o professor Carlos Henrique Marcones de Almeida, que é professor titular da Universidade Federal Fluminense, é bacharel em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em convênio com o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Atualmente, ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, é pesquisador um B do CNPQ, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do nosso país, é professor visitante da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua no PPGVOC também, no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, e é membro da Câmara Técnica de Normalização da Decorção Arquivística, CTNDA, do Conselho Nacional de Arquivos do Arquivo Nacional. O professor Marcones desenvolve suas atividades de ensino e pesquisa sobre comunicação científica, publicações eletrônicas, ontologias, bibliotecas digitais e web semântica. Bem, nós sabemos que as encruzilhadas da web e a profusão de conteúdos nela disponibilizados nos impulsiona ao diálogo sensível às questões relativas à representação desses. Sabemos que as encruzilhadas da web nos proporcionam algumas questões relativa à representação desses conteúdos e a urgência em acessá-los e reutilizá-los em larga escala para educação, cultura, ciência, tecnologia, gestão, inovação e cidadania. Dada a dimensão da web e seu contínuo crescimento, esta tarefa só poderá ser realizada a contempo como agenciamento de tecnologias da informação e da comunicação para nos auxiliarem. Neste eixo, o eixo 4 desta tarde, o objetivo é apresentar e discutir as iniciativas, os pontos de convergência, os desafios e as oportunidades referentes à organização do conhecimento em instituições do patrimônio cultural, como bibliotecas, arquivos, museus e demais centros de documentação e de informação para disponibilizar suas coleções e acervas de dados, informação e conhecimento no ambiente digital. Nosso foco é a interação entre pesquisadores, estudantes, empresas, startups, gestores, analistas, especialistas, consultores e profissionais da ciência da informação, da ciência da computação, da história, da filosofia, da sociologia, da ontopologia, da biblioteconomia, da letras, da arquivologia, da comunicação e da museologia, que atuam na área de gestão e organização da informação e do conhecimento como elementos de convergência com as humanidades digitais. Com vistas à ampliação das fronteiras do conhecimento, tanto teórico quanto aplicado, de métodos computacionais de sua utilização para melhor compreensão das formas de interação humana, o que implica, de certo, em novas formas de representação, padronização, métodos, processos, modelos, algoritmos, sistemas científicos, semântica e o que for inteligível por máquinas. A conferência de abertura, desta tarde, para brilhantar e para iniciarmos os nossos trabalhos, será proferida pelo doutor Carlos Henrique Marcones de Almeida. E as comunicações que serão apresentadas aqui no nosso Eixo 4, representação do conhecimento, web e dados, discutem e tangenciam tópicos como organização do conhecimento, taxonomia, representação do conhecimento, linked, open data, interoperabilidade, metadados, ontologias, vocabulários controlados, web semântica, sistemas de organização do conhecimento, ciência aberta e ciência de dados. Neste momento, então, daremos início aos nossos trabalhos do Eixo 4 e seremos blindados aí pela conferência de abertura dados abertos e interligados, publicação, recuperação e integração de acervos, de arquivos, bibliotecas e museus na web. É, agora com a palavra, o professor Carlos Henrique Marcones. Por gentileza, a palavra é sua, professor. Obrigado, professor Marcos. Boa tarde a todos. Eu agradeço aí as palavras carinhosas do professor Marcos Miranda, da professora Miriam. Agradeço a organização por ter me convidado aí para realizar essa palestra de abertura. E o tema, como vocês veem, é dados abertos e interligados, publicação, recuperação e integração de acervos de arquivos, bibliotecas e museus na web. Esse é um tema bastante caro para mim, porque é um tema que eu já pesquiso há bastante tempo. Bom, esse tema, esse título dessa palestra, ele é fundamentalmente, mais do que uma palestra, mais do que uma atualização, uma explicação de como funcionam essas tecnologias, ele é fundamentalmente uma chamada à mobilização por parte das instituições de memória e cultura brasileiras, bibliotecas, arquivos e museus, no sentido de que trabalhem seus acervos, porque esses acervos são de extrema importância para a questão das humanidades digitais. Eles são uma matéria-prima essencial, recurso essencial para que pesquisas e humanidades digitais sejam desenvolvidas. Além, é claro, do papel que essas instituições têm para a cidadania, para a cultura, para a educação, do modo geral. Então, nós vamos desenvolver esse tema da seguinte maneira. A parte 1 da nossa palestra vai ser uma breve introdução ao conceito de dados abertos interligados. Nós vamos, então, introduzir essa questão na sessão 1 e complementar com questões mais técnicas em relação a dados abertos interligados, especificamente essas tecnologias na sessão 2. Essas duas sessões têm um caráter mais prático, mais tecnológico, enquanto que a sessão 3, O Que Fazer? Curadoria de Acervos Digitais, é uma sessão que diz mais respeito ao planejamento e à questão das políticas para a publicação de acervos digitais segundo essas tecnologias. Então, é uma sessão que tem um cúmio mais de planejamento e política. E aí nós vamos, então, tecer algumas considerações finais. Bom, muito bem. Então, vamos iniciar nossa apresentação discutindo um pouco a questão dos dados abertos e especificamente o que são dados abertos interligados. Muito bem. Uma questão fundamental, é claro, é a importância que têm os acervos de arquivos, bibliotecas e museus quando eles são publicados na web de alguma maneira. Esses acervos, eles são resultado de anos e anos de curadoria por parte dessas instituições que têm um mandato social de preservarem, de alguma maneira, a memória das sociedades nas quais essas instituições estão inseridas. Então, esses acervos são resultado de um trabalho de décadas, às vezes, de mais de centenas de anos de curadoria desses acervos. Então, eles têm uma importância fundamental em termos da educação, da memória e da cultura dessas sociedades. Eles são resultado de um trabalho a longo prazo dessas instituições. e eles são, no caso, mais do que isso, fundamentais como recurso para as humanidades digitais. Então, sobre esses acervos, sobre a valorização desses acervos, é que nós vamos conversar sobre isso hoje. Esses acervos, eles ganham uma potencialidade muitíssimo maior quando eles são disponibilizados de forma pública na web. Eles podem ser reutilizados, essa é a palavra-chave, a reutilização desses acervos, para as mais diversas finalidades, em especial para a ciência, para a educação, para a cultura e para a cidadania. Então, é sobre a valorização desses acervos, fundamentalmente, se volta essa discussão de hoje, o que nós vamos apresentar hoje. Muito bem. Quando a web surge, aí vocês estão vendo um retrato do fundador da web, o pesquisador Tim Berners-Lee. Ele foi o criador do conceito de dados abertos e ele criou um esquema para valorizar os dados abertos, que é chamado de esquema de cinco estrelas, ou seja, um esquema de pontuação que mede o grau de abertura dos dados que são publicados na web. E esse esquema, basicamente, consiste no seguinte, as recomendações desse esquema são as seguintes. Uma estrela significa tornar os dados disponíveis na web de forma aberta, ou seja, associados a uma licença aberta, ou seja, a um termo legal que especifique o que um usuário pode fazer com esses dados. Isso que significa uma licença aberta. Existem vários tipos de licenças abertas. Esse é um tema que nós vamos falar com mais detalhes lá adiante. Mas, fundamentalmente, a primeira estrela significa que um dado, um conteúdo, ele é aberto na medida que ele é associado a uma licença aberta que permite, de forma clara, especificar qual o tipo de reuso que um usuário pode fazer desse recurso. A segunda estrela, duas estrelas, significa tornar esses dados disponíveis como dados estruturados. ou seja, fundamentalmente, dados estruturados são dados processáveis por máquina. Então, a comparação que é dada aí é que esses dados preferencialmente devem estar em formato Excel ao invés de uma imagem escaneada, que é uma imagem estática. Porque dados em Excel podem ser processáveis por máquina. A terceira estrela significa que, além de serem processáveis por máquinas, utilize para esses formatos processáveis por máquinas, formatos não proprietários. Por exemplo, o formato CSV, Common Separated Values, valores separados por vírgulas, e não Excel, que é um formato proprietário da Microsoft. As quatro estrelas significa utilize URIs, que são links, que têm a função de permitir acesso e identificar univocamente esses registros. Então, mais do que links, os URIs são identificadores, são links também que têm a propriedade tecnológica, dada por características tecnológicas, de que esses links nunca caem. Então, são um tipo de links, URIs, então, são identificadores, são um tipo de links que nunca caem. Essa característica é muito importante, porque nós estamos pensando em acessar esses dados. Se esses dados são abertos, eles têm que ser acessáveis. E, se eles são acessáveis, eles dependem de links permanentes, links que não caem nunca, que nunca acarreta o erro 404, página não encontrada. Então, um tipo especial desses links são as URIs. E a última estrela, então, fala sobre a interconexão, que os dados, uma vez publicados com as quatro estrelas, devem, então, ser interconectados uns com os outros para permitir que pessoas ou máquinas descubram esses dados. Então, de uma maneira geral, essas são as características e os itens fundamentais que caracterizam o conteúdo com dados abertos. Vamos ver, então, adiante, como é que isso evolui para a questão de dados abertos interligados. Bom, para discutirmos essa questão, nós vamos, primeiro, discutir as limitações das tecnologias atuais de publicação desses conteúdos, em especial das tecnologias de catálogos. Os catálogos, não é o melhor, quando a gente fala em catálogo, nós estamos falando de um sistema de gestão de catálogos, também conhecido pela sigla OPAC, Online Public Access Catalog. São sistemas automatizados que permitem publicar conteúdo de uma base de dados na web. são os sistemas que normalmente são usados para a gestão de acervos de bibliotecas, museus e arquivos de uma maneira geral. Então, todas as bibliotecas, museus e arquivos que são automatizados têm diferentes tipos de sistemas de gestão de catálogos, como, por exemplo, o The Space, o ICA Atom e os comuns, os sistemas de gestão de catálogos de bibliotecas que são tão usuais hoje em bibliotecas automatizadas. Muito bem, todos esses são exemplos de sistemas de gestão de catálogos. Muito bem, esses sistemas trazem algumas limitações que são dignas de nota quando se pensa em disponibilizar os conteúdos de forma aberta na biblioteca. Então, nós ilustramos basicamente essas limitações com o exemplo dos sistemas de catálogos que são usados pela Fundação Oswaldo Cruz na Casa de Oswaldo Cruz. Então, a Casa de Oswaldo Cruz, por exemplo, tem conjunto de acervos arquivísticos que são gerenciados um conjunto de acervos arquivísticos. São materiais super importantes sobre Oswaldo Cruz e as suas atividades. Esses acervos são muito importantes para a história da saúde pública de uma maneira geral. então, a Fiocruz mantém esse conjunto de acervos arquivísticos. Ela mantém também um conjunto de objetos museológicos que constituem um acervo também importante sobre a trajetória de Oswaldo Cruz, as suas pesquisas, a sua contribuição para a saúde pública no Brasil. E mantém também uma base bibliográfica importantíssima, base ISA sobre a história da saúde pública no Brasil. E mantida por um terceiro sistema de catálogo. E o que nós queremos ilustrar em termos de características desses catálogos, desse sistema de catálogo nesse contexto, é que esses sistemas são totalmente estantes. esses três sistemas não conseguem conversar entre si. Então, esse conjunto de recursos arquivísticos, museológicos e bibliográficos, que, eventualmente, poderiam, certamente, têm muitas superposições, eles são mantidos em bases estantes por conta das limitações das tecnologias de catálogos. Cada catálogo desse é mantido numa base separada e é muito difícil juntar essas bases. Então, isso é uma clara limitação das tecnologias de catálogos. A gente pode sintetizar algumas dessas características se a gente pensar, por exemplo, um catálogo, como vocês estão vendo aí, o catálogo da Biblioteca Nacional e um item desse catálogo que seria o título Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, esse catálogo, aí vocês estão vendo esse título como um registro marque no formato marque e nesse formato a gente consegue ver diversas características dessas limitações que nós apontamos. Em especial, os relacionamentos, por exemplo, o relacionamento de um autor com uma obra, ele está implícito no registro marque, no registro de catálogo. A informação sobre o autor está amarrada em cada obra desse autor. Ela não se constitui num registro à parte de um autor. Então, isso é uma clara limitação do catálogo. Você tem duas coisas diferentes com as informações umbricadas quando elas não deveriam estar separadas. Outra coisa, agora vocês estão vendo o registro dessa obra de Machado de Assis num formato mais amigável que o formato marque. Então, nos catálogos, o significado também de cada conteúdo é atribuído pelo sistema de catálogo. Então, o sistema de catálogo que é capaz de ler o registro marque e atribuir aqueles conteúdos. Bom, outra questão importante para o caso de publicação de registros na web é que os registros de catálogos de alguma maneira estão excluídos da web. Ou seja, não se pode fazer links para um registro de um catálogo. Se pode fazer link do catálogo em si, da interface do catálogo, mas de cada registro específico não se pode fazer um link. Então, de uma maneira geral, essa última limitação é uma limitação séria quando se pensa em publicar conteúdos, se pensa em relacionar essa obra de Machado de Assis com outras obras, enfim, quando se pensa em interligar esses conteúdos. Os registros de catálogos não podem ter links para eles. Então, é muito usado de uma maneira geral na literatura se associar ao registro de catálogos. A metáfora se diz que os registros de catálogos são cilos de informação porque elas aprisionam seus conteúdos e esses cilos não se comunicam entre si. Muito bem. Partindo disso, vamos discutir, então, agora, a partir da agora, o que são dados abertos e interligados e o que essas tecnologias agregam de diferente ou de, vamos dizer assim, de vantajoso em termos das tecnologias de catálogo que são tecnologias que, na verdade, se originaram na década de 70, 80 do século passado. Na década de 90, surgiram os catálogos online. Então, bom, o que seriam, então, dados abertos e interligados? Então, basicamente, nós pensamos podemos pensar a tecnologia de dados abertos e interligados fazendo uma comparação com a web atual. Na web atual, nós temos páginas web, que são os recursos informacionais, que são acessados através de links, e nós temos essas páginas, que são páginas, apesar de serem escritas em uma linguagem HTML, uma linguagem de marcação de conteúdo, uma linguagem inteligível pelos computadores, elas são para ser lidas somente por pessoas. Então, a web atual é um conjunto de páginas para serem lidas por pessoas e interligadas através de links. Então, a gente poderia pensar como é que isso poderia evoluir, como é que a gente poderia dar um passo à frente em relação a isso. Então, como é que a gente poderia descrever a Monalisa enquanto um recurso, um recurso que pudesse ser inteligível tanto por pessoas quanto por máquinas, como é que nós poderíamos descrever e representar Leonardo da Vinci? Seria um outro recurso. Então, é basicamente isso que a tecnologia de dados abertos e interligados faz. Ela representa recursos de forma estruturada, legível por máquina, por exemplo, na forma de uma tabela onde eu associo conteúdos com metadados que dão o contexto desses conteúdos. E quando eu faço um link, esse link tem um significado. Quando eu tenho um link, por exemplo, da página da Monalisa ou do recurso Monalisa para o recurso Leonardo da Vinci, esse não é um simples link navegacional. Ele é um link que diz que Leonardo da Vinci é autor da Monalisa. Então, de uma maneira geral, de uma forma bastante simplificada, é isso que as tecnologias de dados abertos fazem. Elas representam conteúdos de forma estruturada, legível por pessoas, mas legível também por máquinas e os links de um conteúdo para outro têm um significado específico também. Como que isso é feito? bom, se a gente tiver um conjunto de recursos representado dessa maneira, se eu tiver, por exemplo, Cidade de Florença, o Renascimento Italiano, a Monalisa, o David e Miguel Angelo, o Miguel Angelo Bunarotti, todos esses recursos representados dessa maneira, estruturados dessa maneira, esse conjunto de recursos ou no limite a web como um todo poderia ser consultada como se fosse uma base de dados e com essa estruturação a web poderia ser consultada e responder a perguntas, por exemplo, como as seguintes, quem criou o Davi? Que artistas eram vinculados ao Renascimento Italiano? que artistas trabalharam em Florença? Então, essa é a ideia da web de dados abertos e interligados, estruturar esses conteúdos, estruturar os links com o significado de um conteúdo para outro, que não seriam mais simplesmente links navegacionais, mas links com o significado preciso, de tal forma consultar esses conteúdos como uma base de dados. Muito bem. Vejam só, a ideia dos dados abertos e interligados é representar uma coisa específica, um recurso que esteja na web, através de uma descrição de um conjunto de afirmações ou proposições, melhor dizendo, descrevendo as suas propriedades. Então, cada afirmação ou proposição dessas é constituída de uma tripla, de três elementos. O sujeito, que seria a coisa representada, um predicado e o objeto dessa afirmação. Por exemplo, a gente poderia dizer, então, nós estamos querendo descrever uma pessoa chamada Joana Lopes, que estuda na UF, tem a matrícula na UF 214-035-4, tem 21 anos, mora na Rua X, número Y, em Niterói. Então, Joana Lopes seria o recurso, o recurso digital, ela é uma pessoa, ela estuda na UF, sua matrícula na UF é 214-035-4, ela tem 21 anos e ela mora na Rua X, número Y, em Niterói. Então, aí estão assinalados em azul o sujeito ou o recurso que está sendo descrito, em vermelho nós temos os predicados das afirmações, em verde nós temos os objetos dessas afirmações. Então, é assim que, usando esse formalismo que se chama RDF, Resource Description Framework, que a tecnologia de dados abertos lança a mão para representar conteúdos na web. Então, basicamente, aqui nós já temos um recurso menos, mais formalmente descrito em RDF, nós temos a seguinte afirmação, o Dom Cássio Muro tem como criador Machado de Assis, né? Então, essa tripla é formada, né? Aqui nós estamos vendo aí, primeiro a tripla em linguagem natural e depois a tripla como ela é representada em RDF. Ela é representada, no caso, por três links. O primeiro link é o link do recurso que está sendo descrito. Vocês vão ver que esse link conduz, né? É o link para o registro para o registro do Dom Cássio Muro na Biblioteca Nacional. O segundo link é um link para o termo criador do vocabulário Dublin Core, que é um vocabulário padronizado. E o terceiro link é o link para o registro de autoridades de Machado de Assis num arquivo de autoridade chamado VIAF, Virtual International Authority Filing. Então, é dessa maneira, utilizando o link formando triplas que o RDF, Resource Description Framework, descreve um recurso de tal forma que ele seja elegível por pessoas e por máquinas. Então, agora, nós vamos ver cada um desses links separadamente. Então, o primeiro link é para esse registro do Dom Cássio Muro na biblioteca, no catálogo da Biblioteca Nacional. É claro que esse é um exemplo fictício, tá? Bom, o segundo link é para o elemento do vocabulário Dublin Core, creator, criador, ou seja, o autor de uma publicação. Então, eu estou dizendo assim, o que que liga aquela obra, aquele recurso daquela obra que está disponibilizada lá na Biblioteca Nacional com Machado de Assis? É o predicado, o creator, ele é o criador, ele é o criador daquele recurso. E o último elemento da tripla é o registro de autoridades, esse que vocês estão vendo aí, com esse link, é o registro de autoridades de Machado de Assis nesse VIAF, Virtual International Authority File. Ou seja, é dessa maneira, voltando aqui, dessa maneira está descrito esse recurso através desse conjunto de triplas que são representados através de links. Num caso, um exemplo concreto, esses links seriam, não é nesse caso, um exemplo fictício, seriam URIs, ou seja, seriam links permanentes, identificadores permanentes. Muito bem. Vamos adiante. Bom, aqui tem um outro exemplo, para isso ficar mais claro. Eu estou querendo dizer, utilizando o RDF, que o livro Interpreting Visual Arts tem como assunto arte, arte, inglês, tirado do Live of Congress Subject Headings, os cabeçalhos de assunto da Live of Congress. Então, isso seria representado por essa tripla que vocês estão vendo aí na parte inferior do slide. Então, primeiro eu tenho o link para esse livro, na British National Bibliography, depois eu uso o vocabulário Dublin Core novamente, agora, com o elemento desse vocabulário Subject, que significa o assunto, então o assunto do primeiro livro é arte, que aí é o link para a entrada de arte no vocabulário Live of Congress Subject Headings, os cabeçalhos de assunto da Biblioteca Nacional. Então, essa tripla está representada aí no rodapé do slide. Muito bem, isso é um outro exemplo de como eu poderia representar essa afirmação, o livro Interpreting Visual Arts tem como assunto arte, a arte, que é ART inglês, arte inglês, que é tomada desse vocabulário de assuntos, que é o Live of Congress Subject Headings. Muito bem, vamos adiante. Então, aqui nós vamos discutir um pouco mais a questão dos URIs e a sua importância para essas tecnologias. Os URIs, na verdade, eles especificam, quando eles se remetem a vocabulários como Dublin Core ou como o VIAF, que é um vocabulário de autoridades também, enquanto Dublin Core é um vocabulário de metadados, o VIAF é um vocabulário de autoridades. O Library of Congress Subject Headings é um vocabulário de assuntos. Então, toda a referência a vocabulário, de alguma maneira, que são os predicados e os objetos das triplas RDF, pode utilizar ou deve utilizar links para vocabulários, URIs para vocabulários. Então, aqui na primeira linha, vocês veem, por exemplo, a tripla que afirma que um determinado link para um livro no catálogo da Biblioteca Nacional de Espanha tem como título do vocabulário de metadados Dublin Core Title Don Quixote, literalmente, em literal, Don Quixote. Muito bem, então, qual o papel que jogam as URIs nessa questão das triplas RDF? Por que as URIs são diferentes? Porque as URIs são domínios semânticos ou vocabulários de significados específicos. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, numa outra tripla, EMP0027 tem como título presidente. Então, eu estou usando nessa segunda tripla um outro vocabulário, que é o vocabulário VECAT, que especifica cargos, contatos ou posições dentro de uma organização. comercial. Então, o segundo vocabulário, eu estou dizendo, apesar do predicado ser também título, ele é título mais referido a um outro vocabulário, que é o vocabulário VIAF. Então, é através das URIs, vocês reparem só, que somente a última parte do predicado, título é igual, o espaço de names ou namespace ou a URI do vocabulário, as URIs dos vocabulários são diferentes. A primeira tripla, essa URI é o vocabulário Dublin Core e na segunda é o vocabulário VECAT. Então, é dessa maneira que uma máquina consegue distinguir que título no vocabulário Dublin Core não tem o mesmo significado de título no vocabulário VECAT. São domínios semânticos diferentes. Muito bem. Então, os vocabulários têm essa importância porque eles identificam, em primeiro lugar, os recursos que estão sendo descritos, mas também os seus predicados e o significado desses predicados e seus objetos e o significado desses objetos em qualquer tripla. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que é interessante, e importante identificar, por exemplo, recursos com identificadores persistentes. Aqui nós temos, vendo o caso, da Library of Congress que criou um sistema de URIs próprios chamado Permalink. Permalink é isso que está apontado com a seta aí no slide e se nós recortarmos esse Permalink e colarmos na tela de um navegador, nós vamos direto para o registro dessa obra na Biblioteca do Congresso, sem necessidade de passar pelo catálogo, de consultar o catálogo, de entrar com palavras-chave no catálogo. Então, é exatamente isso que é um Permalink, exatamente isso que é um URI. Então, parte importante da gestão de acervos digitais é que as instituições de memória e cultura criem seus sistemas de URIs, seus identificadores persistentes. Isso é uma questão muito séria, nós vamos voltar isso adiante, porque esses Permalinks, uma vez criados, não podem, não devem mais ser alterados, porque eles vão constituir o link para acesso permanente a esse recurso. Muito bem. Aqui nós temos outro exemplo, um outro Permalink, um outro URI, no caso da British National Bibliography, um recurso que é para uma obra, Código da Vinci, a obra que vocês vão ver no slide adiante. Colando esse recurso na tela, no navegador, nós vamos direto para o registro desse registro, desse item, na British National Bibliography. Nesse caso, esse item, ele está descrito já com a tecnologia de dados abertos interligados, ou seja, esse identificador é o identificador do recurso e nós vemos ao longo da tela vários predicados como ISBN, como Date Publisher e vários objetos desses predicados listados na tela. Então, aqui nós estamos vendo esse registro que está em formato de dados abertos interligados num formato amigável para pessoas, mas esse registro também está num formato que as máquinas compreendem. Então, vocês podem ver destacado no primeiro destaque o RI do recurso e no segundo e terceiro destaques um predicado desse title e o conteúdo desse predicado de DaVinci Code. Então, todo esse recurso ele é descrito dessa maneira. Para esse recurso identificado pelo RI em destaque no primeiro destaque, uma série de predicados e uma série de valores, de objetos desses predicados. Então, é assim que esse recurso ele é elegível simultaneamente por pessoas e por máquinas. Então, aqui nós vamos ver um exemplo mais geral. Então, imaginem, a Monalisa lá com seu link, suponhamos que seja um RI permanente, um identificador permanente, Leonardo DaVinci, por exemplo, enquanto recurso lá na sua entrada na Wikidata, nós vemos, por exemplo, o filme O Código DaVinci, é um filme famoso que foi baseado nesse livro, nós vemos a caricatura que Dali fez da Monalisa, fez o seu autorretrato como caricatura, também com seu link, e nós vemos aqui um quadro com todos esses registros interligados. Essa é a ideia dos dados abertos interligados, poder interligar recursos de acervo diferentes e dar a esses recursos um significado que seja possível de ser entendido tanto por pessoas quanto por máquinas. Então, publicados dessa maneira, esses recursos passam a se constituir numa única narrativa que tem uma importância muito maior do que cada um isoladamente. Esses recursos interligados têm uma importância para a ciência, para a cultura, para o ensino. vejam o quanto é rica essa possibilidade. E mais ainda, além desses recursos serem publicados dessa maneira, interligados, terceiros podem fazer, ampliar esse conceito e criar mais links para esse recurso. Por exemplo, vocês estão vendo aí em vermelho que mais um link, mais dois links foram criados para esse recurso. Por exemplo, a Casa de Leilões Cristi, que é uma Casa de Leilões, colocou nessa narrativa fictícia que avaliou a Monalisa em 20 milhões de dólares. Então, terceiros podem agregar afirmações a esse recurso, ampliando e valorizando o contexto desse recurso, enriquecendo o contexto desse recurso. Então, é essa que é a ideia. Uma vez publicados, publicados, quer dizer, colocados, dispostos publicamente na web, esses recursos podem ser contextualizados, enriquecidos por outros recursos. Qualquer um pode fazer mais links para esses recursos. Bom, questão importante nessas tecnologias são os vocabulários, porque eles, assim como no exemplo, vocês viram o VIAF, vocês viram o Dublin Core, outros vocabulários, vocabulários tradicionais, como, por exemplo, o Tesauro da Unesco, já estão migrando para as tecnologias de dados abertos e interligados. Então, aí vocês veem uma página para o conceito de arquitetura no vocabulário da Unesco, então, esses vocabulários tendem a ser multilingües, eles tendem a ter identificadores ou URIs persistentes ao alcance global, ou seja, um identificador por termo arquitetura no Tesauro da Unesco, que é universal, tem validade para a web inteira, né? E eles também estão em formato, como vocês estão vendo aí na parte inferior esquerda do slide, formato legível por máquina. Então, é nessa direção que evoluem, estão evoluindo os vocabulários e esse é um papel muito importante para a nossa área, né? Construir esses vocabulários já dentro dessas características para que eles possam ser usados como dados abertos e interligados. Aí nós temos outro exemplo, o vocabulário Agrovoque, também um vocabulário tradicional da FAO, né? que utiliza as tecnologias de dados abertos e interligados. Nós temos aí o vocabulário, o vocabulário, o Get the Zours of Art and Architecture, que também está migrando para as tecnologias de dados abertos e interligados. E nós temos importância muito grande o vocabulário de autoridades, o vocabulário de controle de autoridades, que é o VIARF, uma iniciativa internacional que utiliza as tecnologias, já tem suas entradas de autoridade compatível com as tecnologias de dados abertos e interligados. Muito bem. É fundamental, então, para que se cumpra o que é preconizado pelas tecnologias de dados abertos e interligados, nesse texto do Tim Berzner-Lee que recomenda isso, é fundamental que os dados possam ser interligados uns com os outros. Qualquer um possa criar um link novo, agregar informação, agregar conceito, enriquecer uma narrativa que está colocada na web. Vejam como isso é importante para a educação, para a cultura, para a cidadania. Os dados estão abertos para que não só eles possam ser utilizados, mas que mais descrições, mais contexto dele possa ser agregado também. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre as questões de curadoria desses acervos. É a parte que eu falei que é mais política, não é? Então, existem diversos recomendações para o que fazer em termos de curadoria. Basicamente, identificar os itens que são destaques no seu acervo, identificar direitos de uso desses itens, criar identificadores permanentes para esses itens, para os objetos do seu acervo, subdividir o acervo em coleções, enriquecer metadados com outros vocabulários, criar campos como links, identificar arquivos de bibliotecas e museus como acervos complementares ao seu, que possam ser parceiros, definir os mapeamentos entre o seu acervo e o acervo dos parceiros, identificar ferramentas para exportação e manipulação dos acervos de dados abertos e interligados e criar regras para o enriquecimento dos registros do seu acervo. Nós vamos ver, então, cada uma desses itens. Então, basicamente, é fundamental identificar na sua coleção quais são os itens que são destaques, quais são os itens que têm uma importância cultural, fundamental, que vale destacar no seu acervo e marcar, de alguma maneira, esses itens para que eles possam ser recuperados. Então, aí está um exemplo de como isso poderia ser feito usando, no caso de um registro marque, o campo 590. Local Notes. Então, o Local Notes poderia indicar que um item é um destaque na sua coleção. Você, a sua instituição enquanto curadora, considerou esse item importante para ser publicado, enfim, para ser publicado de uma forma especial, ser especialmente curado. É muito importante também criar identificadores persistentes. Aí tem um exemplo da Brasiliana iconográfica, de como o registro da Brasiliana iconográfica, do Instituto Moreira Salles, poderia, poderiam se criar através de utilizar a página do Instituto Moreira Salles, a página web do Instituto Moreira Salles, que não vai mudar nunca, e o item do acervo, o número do item do acervo, para criar um identificador persistente, um RI para esse item do acervo. Essa questão é muito importante e não deve ser desprezada, porque isso é responsabilidade da instituição, do arquivo, biblioteca, ao museu, criar esses identificadores permanentes e nunca mais mudar esses identificadores. Por isso que isso é de grande responsabilidade. Outra questão seria dividir os itens do seu acervo em coleções. Aí a gente vê, no caso, a Biblioteca Europeana trabalha com um conjunto de coleções, e essas coleções são importantes porque elas permitem combinar o seu acervo com coleções de outras instituições. Elas agregam uma facilidade de manipular e recombinar o seu acervo com outros itens. Então é importante se pensar em coleções, coleções temáticas, coleções por tipologia documental, enfim, subdividir o acervo em coleções. Outra questão é identificar parceiros, outras coleções que tenham complementaridade e sinergias com os itens de destaque do seu acervo, e aí você vai estar cooperando e realizando uma curadoria num outro nível, você vai estar fazendo uma curadoria do seu acervo pensando em outros acervos complementares, vai estar cooperando com outras instituições. Então isso é muito importante porque você vai identificar as possibilidades de interligar o seu acervo com outros. Não adianta só publicar os dados como dados abertos e interligados, eles têm que ser interligados. Bom, outra questão é utilizar cada vez mais metadados como links, então em vez de simplesmente eu ter um autor, o nome do autor, um assunto, o texto desse assunto em linguagem natural, eu tenho um link, eu tenho também, eu agrego um link para esse autor ou para esse assunto, e aí eu vou estar me preparando para trabalhar com as tecnologias de dados abertos e interligados. Então aí vocês estão vendo o registro de um autor num registro fictício, num registro museológico fictício, e esse autor Antônio Parreiras é um pintor fluminense, e aí vocês têm o link no VIAF para a entrada de Antônio Parreiras nesse arquivo de autoridade. Então isso aí, ao vocês fornecerem aos usuários o link, as instituições fornecerem esse link, elas vão estar fornecendo muito mais informações que simplesmente dizendo que é Antônio Parreiras. Nesse link, o usuário pode descobrir um conjunto muito maior de informações sobre Antônio Parreiras do que simplesmente seu nome, data de nascimento e morte. Vejam só, a Wikipédia tem um trabalho fundamental, ela tem um projeto que significa o projeto da Wikipédia de controle de autoridades, que é um projeto que facilita muitíssimo uma vida de instituições arquivísticas, de bibliotecas e de museus. Esse projeto significa que na Wikidata, que é o projeto irmão da Wikipédia, quando você tem uma entrada, por exemplo, para um autor, para uma pessoa importante, com a entrada para Machado de Assis, vocês podem ver nesse slide, você tem também uma entrada para um conjunto de arquivos de autoridade, aí vocês estão vendo a lista para algumas desses arquivos de autoridades. Aparece o VIAF na primeira linha, mas se nós rolarmos essa tela, nós vamos ver que existe Machado de Assis, como ele é chamado, numa série de bibliotecas ou de arquivos de controle de autoridades. Então, a Wikipédia, a Wikidata joga um papel fundamental nesse controle de autoridades. Outra questão fundamental que nós mencionamos, que está mencionado lá na primeira estrela dos dados abertos, é a questão do uso de licenças de acesso. É importante que qualquer item do seu acervo, qualquer item de destaque, tenha associado a ele uma licença de uso e reuso, para que, ao ser reutilizado pelos usuários, esses usuários não infringem a questão de direitos autorais. Então, as licenças Creative Commons são um conjunto de textos de licenças padronizados e aceitos a nível mundial que especificam vários graus de liberação do reuso de um recurso digital. Como existem as licenças Creative Commons, existe uma série de outras licenças. Então, aqui nós estamos só lembrando a importância da questão de associar a cada recurso a licença de acesso a esses recursos. E, por fim, nós estaríamos especificando a forma, um conjunto de regras para a conversão do nosso catálogo em dados abertos e interligados. Seriam, por exemplo, regras que seriam facilmente implementáveis para um programador do tipo se eu tenho Machado de Assis, uma regra específica para o Campo 100, se eu tenho uma entrada na DBpedia para Machado de Assis, substitui o termo Machado de Assis pelo link para essa entrada. Então, esse conjunto de regras é muito importante para um programador ou para um programa que vai converter teu acervo em dados abertos e interligados seguir essas regras, estabelecer e seguir essas regras. Enfim, de uma maneira geral, o importante nessas tecnologias é que os dados abertos e interligados não substituem os programas de catálogos originais. Eles simplesmente criam outro acervo, criam outro acervo, formatam essas tecnologias segundo triplas RDF. Então, elas criam outro acervo digital. Então, não tornam obsoletos os registros de catálogos. Outra questão importante é a gente constata que já existem hoje a nível nacional um conjunto muito grande de acervos digitais em memória e cultura. Grande parte, existem muitos acervos importantes no Brasil que já estão em formato digital e que seriam candidatos naturais a serem convertidos para essas tecnologias de dados abertos interligados. O que falta fundamentalmente não é tecnologia, tecnologia de dados abertos interligados também está dado. O que falta fundamentalmente é articulação e políticas para que isso seja feito. Outro item importante também é identificar ferramentas. Então, existe um conjunto de ferramentas que permitem extrair dados de um catálogo e manipular editar esses dados para transformá-los em dados abertos interligados. Essa ferramenta é uma delas, o Mark Editor faz isso com dados exportados em formato Mark. Existe também a questão dos vocabulários. Aí nós temos um exemplo de um vocabulário que nós estamos trabalhando há bastante tempo, que é um vocabulário de relações culturalmente relevantes entre acervos digitais. Então, por exemplo, nesse vocabulário eu poderia interligar um registro da Biblioteca Nacional da Espanha com uma gravura que está no MoMA de Nova York, dizendo que o livro Don Quixote inspirou a gravura de Picasso que está no MoMA. E, por sua vez, a gravura de Picasso foi inspirada no texto do Don Quixote de La Manche que está na Biblioteca Nacional de Espanha. Então, é um vocabulário de relacionamentos culturalmente relevantes. Isso é importante também para interligar esses vocabulários. Aí está a capa do meu livro que vai ter lançamento sobre o tema dessa palestra, que vai ter lançamento hoje às 18 horas. e, para a gente encerrar, nós poderíamos dizer que o papel da curadoria de acervos digitais é muito importante para resolver uma série de questões como identificar destaques, criar identificadores persistentes, substituir campo de conteúdo textual por links, como nós já falamos, que as instituições de memória e cultura podem trabalhar no outro patamar de cooperação, trabalhar para viabilizarem registros. A questão do reuso é muito importante, em especial de vocabulários, ou seja, a gente deve utilizar os vocabulários que estão prontos, ou então trabalhar em projetos cooperativos, ao invés de cada instituição desenvolver seus próprios vocabulários. Existe uma série de vocabulários que são necessários para interligar acervos brasileiros, alguns nós já estamos trabalhando em projetos nesse sentido, e é importante também que as instituições de memória e cultura criem um centro, um servidor web de vocabulários, desses vocabulários que são importantes de serem compartilhados e reutilizados. Espero que essa palestra tenha esclarecido, pelo menos, ou tenha despertado vocês para a importância dessas tecnologias e tenha conseguido esclarecer alguma coisa a respeito e nós encerramos por aqui. Muito obrigado. professor Marcones pela sua conferência, belíssima conferência, e nos traz uma temática tão impulsante, tão importante, no que diz respeito aos dados abertos, à cooperação, à colaboração, à interoperabilidade, e às novas formas de se trabalhar a representação do conhecimento registrado em acervos arquivísticos, museológicos e bibliográficos, acervos documentais de um modo geral. E é muito importante todas essas questões que o senhor nos traz acerca da curadoria desses acervos nessas plataformas digitais. Professora Miriam, gostaria de fazer algum comentário? Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco, talvez um pouco ampla, mas eu fiquei, achei fantástica, muito, muito boa a apresentação, e eu fiquei pensando assim, se o professor poderia identificar o principal obstáculo para a gente conseguir disseminar esse padrão de dados abertos e interligados. seria a questão de indicadores persistentes? Seria que esse principal obstáculo voltaria em casa um pouco, na sua avaliação, quais seriam esses problemas? professora Miriam, a questão que você levantou, tem questões técnicas, são obstáculos, vejam só, para cada item que eu for identificar, que eu identificar como destaque, eu tenho que identificar que tipo de licença que eu posso publicar ele. Ele já é um item que está em domínio público, ele é um item, por exemplo, criado pela minha instituição, o que significa criado pela minha instituição? Por exemplo, eu sou um museu, e aí eu fotografo o meu acervo. Essa fotografia não é a pintura original, essa fotografia tem que estar com direitos autorais abertos. Se ela foi feita por um fotógrafo, o fotógrafo tem que ceder os direitos para a instituição, senão ele pode reclamar que a fotografia é dele. Então, essa é uma questão difícil. Então, é importante se começar pelos itens para os quais nós temos certeza da questão dos direitos autorais. Outra questão importante são os identificadores, atribuir os identificadores persistentes, porque isso significa um compromisso, esses identificadores não deveriam mudar nunca mais, daqui a 200 anos esses identificadores deveriam continuar a ser válidos. Então, isso é um compromisso a longo prazo e não é simples de ser criado. Mas, eu acho que o maior obstáculo no caso do Brasil é principalmente o obstáculo político, o obstáculo de articulação das instituições. Um projeto piloto unindo os acervos principais poderia, é viável tecnologicamente, não tem nenhuma novidade tecnologicamente. O problema é que as instituições brasileiras não estão acostumadas com projetos cooperativos, elas trabalham sozinhas. Então, eu acho que esse é o maior obstáculo cultural, obstáculo de planejamento, esse é o maior obstáculo, no meu entender. Muito bom, muito obrigado, professor Marcones, excelente conferência, todos nós gostamos muito, tivemos aqui vários comentários, aí no chat, parabenizando o professor Marcones, excelente palestra, alguns dizem, tanta informação nova que terei de rever o vídeo, com certeza o vídeo ficará disponível no canal do YouTube, do HD Rio, 2021, e vocês vão poder acessar depois e rever essa bela conferência do professor Marcones, mas também, hoje à noite, teremos o lançamento do livro do professor Marcones, que trata da mesma temática, e teremos como debatedora a professora Elisabeth Mendonça, da Escola de Museologia da Unirio. Então, não percam, daqui a pouco nós vamos colocar aí o link da nossa mesa virtual para lançamento de livros, e aqui agora vamos dar continuidade aos trabalhos dessa tarde, com a apresentação das comunicações. E aí eu peço já vocês que estão nos assistindo, que é uma satisfação tê-los aqui conosco, e as perguntas acerca dos trabalhos que forem sendo apresentados, vocês já podem, assim que terminar os trabalhos, irem elaborando e colocando aí no nosso chat, que aí, no momento oportuno, ao final da tarde, nós teríamos um debate, e aí vocês vão poder fazer as perguntas devidas. para todos que apresentaram o trabalho nesta tarde, ok? Então vamos começar. Quem já está aí nos bastidores para poder subir? Vamos ver. O que tem isso, né, gente? Passa a palma. Diga, dica melhor. Fabiela. Talita Baena. Talita Baena. Talita Baena. E quem mais que está aí? Fabiela. Daniela Leal. E a Daniela Leal. A Daniela que vai apresentar o segundo trabalho. Olá, Daniela. Olá, Talita. Boa tarde. Então vamos aqui dar início, né, à apresentação dos trabalhos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem vai começar agora é tratando da gestão do conhecimento e comunicação de ciência, uma proposta de ontologia para a representação dos estudos de clima e meio ambiente na Amazônia. Quem vai apresentar é a Talita Cristina Araújo Baena. Por gentileza, Talita. Talita, pode começar. Está com a palavra. Boa tarde. Me chamo Talita Baena. Eu vou só aqui colocar na minha apresentação um momento. Tudo de orientação? Tudo de orientação? Todos já estão vendo a apresentação? Bom, o título do meu trabalho é Gestão do Conhecimento e Comunicação de Ciência, uma proposta de ontologia para a representação dos estudos de clima e meio ambiente na Amazônia. Ele foi produzido e escrito por mim e o meu orientador, o professor Rodrigo da Silva, que assumiu esse papel de especialista de domínio. Bom, para a gente entender um pouco esse trabalho que está dentro do contexto da minha pesquisa de doutorado, é que fenômenos como o fake news, má informação e desinformação desafiam a disseminação do conhecimento científico sobre todos os estudos de clima e meio ambiente na Amazônia. Estimulados por controvérsia de motivação política, essas narrativas falsas acerca da ciência ou entram no debate da esfera pública midiática desconsiderando toda a literatura técnica produzida pelas redes de pesquisadores. E aí, diante desse cenário, surge então a necessidade de se criar estratégias de gestão do conhecimento. A área já faz para a questão de sistemas para banco de dados, de sustentabilidade, mas no contexto da minha pesquisa, a ideia é para utilizar na comunicação e popularização dos resultados. Então, esse meu trabalho está pautado em duas perspectivas de estudo sobre o conceito de informação. A primeira, a da produção e comunicação da informação em ciência, tecnologia e inovação tecnológica, que realiza estudos das redes formadas na produção do conhecimento científico. E a segunda, das estratégias de colaboração e gestão da informação do conhecimento nas organizações, que realiza estudos da cultura organizacional, constituição coletiva dos conhecimentos tácitos e explícitos. Então, como objeto de estudo e de pesquisa, eu escolhi um grupo de pesquisa da universidade que eu trabalho e estudo, a UFOPA, que é o grupo de pesquisa em biogeofísica da região amazônica em modelagem ambiental, BRAMA, que está localizado no laboratório de física e química da atmosfera da Universidade Federal do Oeste do Pará. Bom, a gente entende entre os grupos de pesquisa como comunidades estratégias de conhecimento. É um conceito elaborado por FAYA a partir das noções de comunidades BAH, na qual BAH é um lugar ou espaço de conhecimento. É um conceito elaborado por Nonaca, Toyama e Kono. Então, nele, no grupo, foram identificados os projetos de pesquisa desenvolvidos em cooperação internacional. Então, a gente percebe aí que dentro da comunidade há uma rede de cooperação para a produção de conhecimento. A partir dessa vivência etnográfica, digamos assim, onde eu entrei no laboratório, eu pude ter acesso a arquivos desde a literatura técnica como outros modos de inscrição da rede sociotécnica. Isso aí é um conceito do Bruno Atu e há exemplos de documentos bem específicos como o planejamento de workshop onde a gente tinha a lista, digamos assim, desses pesquisadores. Então, para melhor visualizar essa rede sociotécnica, foi elaborada uma representação a partir da metodologia da modelagem conceitual com a aplicação do modelo ER, abordagem pautada em entidade e relacionamento. Então, as etapas que nós estamos seguindo ainda porque o projeto ainda não acabou, são as seguintes, as observações dos objetos, o entendimento dos conceitos, a representação dos objetos, a verificação de fidelidade e coerência e validação do modelo, né? Então, essa modelagem conceitual, ela está sendo muito importante para a gente perceber quais são os componentes desse sistema e como que ele se apresenta na questão da comunicação de ciência. Então, para a definição dos conceitos, foram acessados dados primários e secundários, como eu havia falado, arquivos de planejamento e logística do workshop internacional e também sites de pós-graduação, tanto do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o SENA, Centro de Energia Nuclear Agricultura da USP e também Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas do CIGA da UFOPA. Então, com uma ressalva, né, do HD Rio, dos avaliadores do HD Rio, a gente fez um mapa mental desse processo ontológico no CIMEPTOOS. Então, por meio dele, a gente conseguiu apresentar as classes e as subclasses, né, que nós definimos lá no processo ontológico do PROTG, país, área, fonte financiadora, programa de pós-graduação, projeto, instituição, pesquisador, conhecimento compartilhado, uma sugestão, né, dos avaliadores, artigos, portal de dados, comunicação de ciência, junto com as propriedades de objetos. Então, por meio dessa ferramenta, a gente conseguiu observar 19 proposições, formalizando, assim, as relações entre os conceitos e indivíduos da rede. E aí, a gente trouxe, né, o mapa conceitual no qual a gente relaciona as classes e as propriedades de objetos da ontologia OWL. Por causa do tempo, a gente vai avançar um pouco. Então, para a definição do domínio da ontologia e a identificação desses indivíduos, das relações entre as classes e os conceitos e as propriedades de objetos, enfim, o domínio da ontologia, a gente, a partir de algumas perguntas relacionadas e realizadas junto com o especialista de domínio, o professor Rodrigo da Silva, a gente definiu as seguintes questões, né, qual o domínio que se pretende cobrir, então, a gente chegou à conclusão que seria a ciência do clima e meio ambiente na Amazônia, qual o uso da ontologia, né, então, a ontologia, ela é usada para representar e formalizar o conhecimento partilhado num certo domínio, fornecendo um modelo conceitual dos estudos que a gente está investigando, então, a quais tipos de questões a ontologia deve responder, então, quem são, o meu principal objetivo naquele momento e ainda hoje, é quem são os pesquisadores e quais os projetos de pesquisa em clima e meio ambiente na floresta amazônica, porque as controvérsias em torno da ciência do clima e meio ambiente, ela surge justamente de pessoas que não fazem parte dessa rede de estudo. E aqui a gente tem um modelo lógico dos grafos, dos conceitos relacionados sobre os estudos de clima e meio ambiente, é uma captura de tela do sistema proteger, e após as definições do domínio da ontologia, das classes, foram mapeadas as propriedades de objeto quanto às classes. Para cada classe, agregam-se os termos ditos como propriedade de objeto, foram mapeadas também as instâncias em relação às classes. Para cada classe, foram associados os termos e indivíduos tidos como exemplos concretos da classe em questão, conforme a próxima figura. Então, aqui a gente tem uma captura de tela do proteger, onde a gente consegue ver as classes à esquerda, no canto superior esquerdo, as propriedades de objeto, que são os termos que ligam as classes, os indivíduos distanciados na classe projeto. Então, essa é uma ontologia que ainda está em construção, como eu disse para vocês, então, isso é um número parcial, que a gente tem que a gente vai apresentar um pouco mais à frente. Então, esse aqui é o quantitativo de classes e indivíduos distanciados na área, estado, fonte de financiamento, fonte de financiamento, existem outras fontes internacionais de financiamento, onde esses pesquisadores e esses projetos buscam, recebem boa parte dos recursos, função, instituição, linha de pesquisa, país, tem tantos países da Pan Amazônica, mas como os países de origem desses pesquisadores, Michigan, Arizona, pesquisadores, projetos, programa e conhecimento compartilhado. Então, aqui a gente tem uma captura de tela dos projetos distanciados, até o momento 31, mas isso provavelmente é maior porque nós estamos ainda nos projetos da UFOPA e também do INPA, mas ainda tem o projeto Ato, que é do INPA, mas é um projeto que tem outras relações, ele é financiado por uma instituição alemã, é diferente desses projetos que a gente tem o conhecimento onde o financiamento é americano e tem pesquisadores americanos, mas os dados eram fechados, então a gente teve, nesse primeiro momento a gente ainda não tinha acesso, depois veio a pandemia e atrasou um pouco a pesquisa, mas agora a gente vai voltar, a gente já tem acesso ao portal do projeto Ato e a gente vai pegar a relação dos pesquisadores e toda a pesquisa no Google para ver os projetos, a literatura técnica que eles já publicaram. Mas a modelagem ela permitiu além dessa visão um pouco mais ampla da rede, da tecnociência do clima e do meio ambiente, mas também essa representação de que essa ciência que a gente traz o infográfico que a gente produziu, essa ciência ela tem três grandes áreas que se conectam, são interdisciplinares, apesar de ser um pouco complexa essa relação, mas são três grandes áreas e ciências biológicas e geossciências e ciências humanas, na verdade é mais complexa com relação às ciências humanas, mas as outras duas dialogam muito bem e aí com essa vivência de laboratório a gente pôde acompanhar esses momentos digamos assim da ciência em ação aí para parafraseando o Bruno Latour, né, o caminho à floresta de Varga no Rio Amazonas, o inventário floresco e aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então a gente tem aqui que a gente também a partir dessa modelagem conceitual conseguimos identificar muito claramente os tipos de pesquisa em clima e meio ambiente, né, então nas ciências biológicas a gente tem os processos de interação biofísica na biosfera, atmosfera, nos ecossistemas de floresta, que é diferente, por exemplo, nos ecossistemas de várzea, né, são as mesmas relações que são interações biofísicas que são investigadas, mas é um outro ecossistema, né, e também o inventário florístico das parcelas, digamos assim, a pesquisa ambiental ela trabalha muito com parcelas, né, de florestas, então, cada parcela você aí, além de fazer esse tipo de pesquisa, também esse inventário das espécies. Bom, nas ciências, geossciências, engenharias e ciências atmosféricas, a gente tem aí a mecânica de fluidos da atmosfera, a pressão atmosférica, medidas de fluxo de massa e energia em florestas e energia em florestas tropicas, o balanço de energia é uma pesquisa fundamental para a questão das mudanças climáticas, as variáveis meteorológicas como temperatura do ar, umidade relativa do ar, precipitação, pressão atmosférica, velocidade dos ventos, evapotranspiração, fluxo de gases, de radiação, enfim, modo geral, química da atmosfera, né, é uma área, inclusive, que na pesquisa que a gente observou dentro do laboratório, é dependente dos laboratórios do Arizona, né, a pesquisadora teve que fazer um intercâmbulo lá onde ainda se tinha esse tipo de financiamento, a modelagem climática e a micrometeorologia, que é mais num âmbito local. Nas ciências humanas e sociais, a gente percebe que a antropologia, né, ela faz bastante estudos de impactos socioambientais em comunidades tradicionais, não é, não é, não existe esse estudo dentro do grupo de pesquisa que realizam, mas dentro do programa de pós-graduação onde eu estou inserida, existem ali, né, onde a gente também está trazendo, está fazendo essa modelagem, a gente também traz esses estudos aqui como importantes, para a gente não ficar com essa visão em caixinhas de que as ciências ambientais são aquelas das primeiras ciências que a gente havia mencionado anteriormente. Então, os estudos de redes sociotécnicas e comunidades de conhecimento, que é no qual eu estou inserida, né, que a comunicação também já faz isso há bastante tempo, a percepção e educação ambiental, que é tanto da área da educação como também da área das engenharias ambientais, a comunicação e meio ambiente, que também é da área da comunicação. Então, a nossa fundamentação teórica, ela está em torno desses quatro grandes conceitos, né, a gestão do conhecimento, né, a partir do Donaca, Toyama Econo, Dauki, Albuquerque, uma pesquisadora do Limpa, que está ali investigando, as melhores práticas de interoperabilidade, de gestão do conhecimento para que, e ela tem essa avaliação, né, de que existe muito dado ambiental, mas a gestão disso, o diálogo entre esses dados ainda é deficitado, e na parte da comunicação mais ainda, né, que pesquisa são essas, quem são esses pesquisadores? Então, biomedidiático, né, o conceito do professor Muniz Sondré, que é essa questão de que a gente precisa perceber essa ambiência midiática no qual nós estamos imersos, né, alguns pesquisadores, eles têm um ambiado midiático muito forte, são até youtubers, mas outros ainda são bem reativos na questão da comunicação de ciência e divulgação dos seus resultados. Teoria Torreja, fundamental de olhar a ciência como essa rede de associações, né, e a ontologia computacional, que eu observo como uma metodologia fundamental para que esses dados sejam abertos, para que também a gente consiga entender essa ciência de uma forma como que a gente, como ela merece, né, atualmente dentro do nosso contexto. Bom, e as nossas considerações, o que a gente concluiu nesse trabalho é que a modelagem para a construção do modelo de comunicação pública de ciência, especificamente a ciência do tema e meio ambiente, usando a gestão, a comunicação e o compartilhamento do conhecimento, mostrou-se eficiente para a representação da rede sociotécnica, né, então conseguir perceber essa rede que vai muito além do grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa foi uma chave de entrada, mas essa rede, né, ela tem bordas que vão muito além. Então, e por que que é importante? Porque permite identificar os componentes e fazer a representação real de todos os elementos que compõem o sistema e também com o modelo pode-se explicar ou testar o comportamento desse sistema no todo ou em suas partes, uma vez que os objetos da modelagem conceitual ou de dados são representar e formular um ambiente observado, bem como também servir de instrumento de comunicação no caso desse trabalho, contribuir para a gestão do conhecimento e comunicação pública de ciência. Como jornalista da universidade, eu observo essa dificuldade de ter acesso a esses dados, né? Então, a simples apuração jornalística, ela não dá conta e muitas das vezes a gente pode, de repente, ter uma fonte que não representa esses estudos, né? Como já aconteceu aí, tem uma entrevista dos usuários lá que é bastante visualizada no YouTube e isso pode influenciar de alguma forma a opinião pública. Então, essas são as nossas referências. Pela atenção, muito obrigada. Aqui nosso e-mail. Estou aberta a considerações. Aqui nosso e-mail. Voltei aqui no ar. Estava falando aqui e não estava no ar. Muito obrigado, Thalita Baena, pela sua apresentação. Um trabalho interessantíssimo. E vocês preparem, por gentileza, aí a nossa audiência, né? Preparem as perguntas. Podem já colocar aí as perguntas para Thalita Baena no chat, né? O próximo trabalho é o trabalho da Pauliceia 2.0, que é a doutora que vai apresentar, é a doutora Daniela Leal Musa. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, temos aí o trabalho Pauliceia 2.0, Enriquecendo as Humanidades Digitais com a Geocodificação e Informação Geográfica Voluntária. Quem vai apresentar esse trabalho é a doutora Daniela Leal Musa e tem uma equipe, né, doutora? É que trabalhou, é que realizou esse trabalho. Então, e passo a palavra neste momento. Ok. Boa tarde a todos. Está ok aí o áudio e a apresentação? Bom, então eu vou apresentar o artigo Pauliceia 2.0, que é Enriquecendo as Humanidades Digitais com Geocodificação e Informação Geográfica Voluntária. Esses são os autores do artigo e eu sou a Daniela Leal Musa. Tá? Esse projeto, ele foi desenvolvido em parceria do INPE, da Unifesp, Unifesp São José dos Cânticos, Campos e a Unifesp de Guarulhos, o ITA, o IMACO, o Laboratório das Humanidades Digitais da Unifesp, e teve também o apoio da Emory University, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, e ele foi financiado pela FAPESP. Bom, primeiro eu vou apresentar a introdução, alguns trabalhos relacionados que serviram de inspiração para o Pauliceia. Eu vou apresentar a arquitetura da plataforma que a gente propôs, que trabalha com dois conceitos importantes, que é o conceito de Informação Geográfica Voluntária e o serviço web de geocodificação. E eu vou apresentar dois estudos de casos que a gente desenvolveu na plataforma, que é uma comparação da enchente, de enchentes em São Paulo de 1929 e de 2020, e também da Comunidade Negra em 1930. Bom, o Pauliceia, ele é uma plataforma computacional para pesquisa histórica colaborativa, é uma plataforma aberta, open source, online, e orientada a serviços. Então, com ela, a gente consegue fazer um mapeamento histórico de São Paulo de 1870 a 1940. A plataforma, ela trabalha com dados de espaço temporais. O que são isso? São dados que têm uma localização geográfica e associado a essa localização, ele tem um tempo, uma data. E outros dois conceitos importantes, né, o conceito de VDI e de geocodificação, que eu vou explicar com mais detalhes posteriormente. O conceito de VDI, o que significa? Que os voluntários, eles são convidados a produzir e disseminar informações geográficas em sites. Então, assim como o OpenStreetMap ou o próprio Pauliceia, qualquer pessoa pode inserir dados nessas plataformas. E com isso, fica a divulgação desses dados para que outras pessoas possam analisar e visualizar esses dados e tirarem suas próprias conclusões. A grande vantagem de a gente trabalhar com VDI é que a gente consegue contribuir com dados e produzir informações com baixo custo, porque são os voluntários, né, que estão em essência aberta, que trabalham com essas informações. Uma das questões importantes é quanto à qualidade dos dados. Então, os voluntários, eles vão inserir dados na plataforma. Como é que eu sei se aqueles dados vão estar corretos ou não? Então, para isso, existe um protocolo, VDI, que é um guia para a coleta dos dados, que eu vou apresentar agora. depois eu vou apresentar também a geocodificação, que é um serviço que vai associar um dado geográfico a uma localização espacial. Por exemplo, eu tenho o endereço, o nome de uma rua, um número, e eu quero visualizar essa informação no mapa. Então, essa informação textual, ela vai se transformar numa localização, né, no mapa, em termos de latitude e longitude. Bom, alguns trabalhos relacionados, né, que inspiraram o Pauliceia. Primeiro foi o Digital Harley. Então, nesse site aqui, ele foi desenvolvido pelo Departamento de História da Universidade de Sydney, né, na Austrália. Ele mostra a vida cotidiana, né, no Harley, entre 1915 e 1930. Então, a gente interagindo aqui com esse, nesse site, a gente consegue colocar a data de início, a data de fim que a gente quer visualizar no mapa, a gente visualiza o mapa, a gente consegue plotar pontos de interesse, a gente consegue fazer N coisas relacionadas a esse período aqui. O outro ETL Maps, ele foi desenvolvido pela Universidade de Georgia e pela Emory, serve para quê? eu consigo visualizar dados geoespaciais e localizar pontos da cidade de Atlanta. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando os hotéis que estavam em operação em 1986. Então, aqui tem alguns pontos que estão marcados. Esses pontos significam esses hotéis. Então, tem várias camadas aqui que eu posso escolher e com isso eu vou habilitando informações no meu mapa. É também possível combinar mapas, né, para a gente fazer comparações entre um mapa e o outro. O GeoHistorial Data é uma plataforma para digitalização colaborativa também de mapas históricos da França do século XVIII ao século XX. Então, aqui a gente tem um mapa que do lado à direita a gente consegue escolher como é que tu quer visualizar a ideografia, se eu quero visualizar as cidades, as florestas, os lugares. Então, de acordo com como eu vou marcando essas opções aqui, vai aparecendo essas informações no mapa. Então, a gente fez um estudo de esses trabalhos e outros, né, esses aqui são os principais e com isso, então, a gente definiu o Pauliceia. Então, o Pauliceia, a gente definiu essa arquitetura, tá, então, aqui a gente tem o Pauliceia, que é o portal web e o Pauliceia, ele trabalha com conceitos de serviços web. Então, ele trabalha com serviços web padrão do Open Geospation Forum, tá, que é um fórum onde se reúne vários pesquisadores, empresas, universidades, para definir serviços para serem consumidos em plataformas geográficas. E tem dois serviços que foram desenvolvidos dentro do projeto Pauliceia, que é o serviço de gerenciamento de VDI e o serviço de geocodificação, que eu vou explicar agora. Então, os serviços que a gente utilizou do Open Geospation Consortium, esse consórcio, ele especifica interfaces e padrões para a gente fazer o intercâmbio de dados. Então, tem esses quatro serviços aqui, Web Feature Service, que é um serviço para que os clientes, os clientes podem ser uma aplicação, consiga recuperar os objetos espaciais. A gente tem esse segundo serviço, que é acesso a dados que representam fenômenos com variação contínua, chamadas de geocampos. A gente tem Web Map Service, que é a produção de mapas na internet, Catalog Service, que é a publicação e busca em coleção de metadados, de dados espaciais e objetos relacionados. Então, esses aqui são padrões já definidos. E, a partir deles, a gente definiu esses outros dois, né, específicos específicos do Pauliceia, que é o VDI e a geocodificação. Então, como é que funciona? No momento que eu digito, por exemplo, um endereço lá no Pauliceia, esse endereço, ele vai passar por um processo de geocodificação e esse endereço vai ser apresentado no mapa. Todos esses dados, eles estão sendo gravados num banco de dados, que é um banco de dados PostGRI, com a extensão PostGIS. Bom, primeira coisa, então, é o protocolo VDI. Então, a gente tem cinco estágios desse protocolo. Primeiro, lembrando que esse protocolo é para quê? Para voluntários alimentarem as plataformas com dados geográficos. Tem a inicialização, a coleção de dados, a autoavaliação, controle de qualidade, submissão dos dados e feedback para a comunidade. Como é que o Pauliceia se adaptou neste protocolo? Então, a primeira coisa na inicialização foram ferramentas para a gente inserir e editar objetos geográficos. Então, se vocês observarem aqui nessa tela, a gente tem um campo que é para procurar o endereço, tá? Então, aqui eu digito o endereço, o número e o ano daquele endereço e ele vai me mostrar aquele ponto no mapa. Se esse ponto não foi georreferenciado ainda, ele vai georreferenciar e vai me mostrar no mapa também. A única diferença está na legenda, tá? Se ele foi encontrado porque ele já estava georreferenciado e geocodificado porque a gente fez a geocodificação dele e apresentou no mapa. A coleção de dados, então, o Pauliceia, ele trabalha com dados organizados em camadas e a gente tem propriedades espaciais e não espaciais. Propriedades espaciais são propriedades geográficas, ruas, rios, prédios e não espaciais é, por exemplo, informação sobre aquele prédio, o que que era aquele prédio, aquela localização naquele determinado período de tempo. Então, aqui, por exemplo, eu posso organizar aqui do lado esquerdo, vocês conseguem enxergar as camadas, tá? Então, a gente vai habilitando essas camadas de acordo com o nosso interesse. Então, eu tô com a camada do Open Street Map aberta, ela tá aqui no fundo, que mostra o mapa atual da cidade de São Paulo, mapa de hoje. Eu marquei também a camada de 1930, então, mostra aqui em cima o mapa de 1930. Eu consigo trabalhar com zoom em cima desses mapas. E aqui, o que que eu marquei? Eu marquei a enchente de 1929, então, toda essa área que tá marcada em preto é a região atingida pela enchente de 1929 em São Paulo. E eu quis comparar essa área com a enchente de 2020. Então, esses pontos em vermelho aqui são o mapa atual, né, de 2020, com os pontos atingidos pela enchente. Então, a gente pode ir habilitando e desalibilitando várias camadas, tá? Com isso, os historiadores, eles conseguem ter visualizações desses dados e tirarem as conclusões mais precisas. autoavaliação e controle de qualidade. Então, como eu falei anteriormente, né, o Pauliceia é uma plataforma aberta, qualquer pessoa pode inserir dados na nossa plataforma, e como é que a gente vai garantir que esses dados estão corretos? Então, a gente tá confiando na própria comunidade, então, a comunidade detectar que alguma informação não está correta, vai denunciar através da própria plataforma, e os usuários vão receber notificações. Então, a gente tem aqui, ó, nessa camada da enchente de 2020 em São Paulo, a gente tem palavras-chave, que depois podem facilitar na busca, uma pequena descrição, e aqui eu posso colocar notificações. Então, se eu encontrei alguma informação que eu acho que não está correta, eu posso colocar uma notificação aqui, e todos os usuários que tiverem interesse nessa camada vão receber essa notificação. surgiu uma nova referência com novos dados, então, eu posso notificar aqui, e assim com isso a pessoa tem todo o histórico, né, dessas informações que foram alimentadas na plataforma. Submissão de dados, então, a gente pode inserir os dados de forma manual ou em lote, o que significa isso. Então, aqui no Pauliceia, eu consigo inserir e digitar o nome da rua, como eu falei para vocês, então, isso seria uma inserção manual, né, eu coloco o nome da rua, o número que eu quero e qual é o ano, e ele vai me mostrar no mapa essa informação, ou então, eu posso enviar um arquivo CVS, desculpa, CSV, com várias ruas, vários endereços, que aí o Pauliceia vai tratar todos esses endereços, geocodificar eles, e plotar no mapa. Ó, então, aqui eu tenho um exemplo de um arquivo CSV, que ele foi importado no Pauliceia. E, por último, é o feedback para a comunidade. Então, é importante a gente incentivar, né, e compartilhar os pontos positivos, os pontos negativos da plataforma, então, isso pode ser feito através de e-mail, através de comunidades nas redes sociais, sociais. Então, a forma é divulgar a informação, né, o máximo possível. Após o protocolo VTA, então, teve o serviço web de geocodificação, tá? Então, foi um serviço desenvolvido, né, no projeto, então, a gente trabalha com dados de espaço temporal. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse segmento, é uma rua, e nessa rua eu tenho todos esses números, de acordo com o ano que esse número foi válido. de gamas que eu queira fazer o processo de geocodificação da rua Augusta, número 50, em 1937. Então, ele vai pesquisar todos os pontos da rua Augusta, e vai verificar quais são os pontos mais próximos dos 50, então, por exemplo, aqui, o 14 e o 60. Aí, utilizando distância euclidiana, ele vai colocar que o número 50, ele fica nessa posição aqui. Então, foi feito um algoritmo, né, que faz esse processo de geocodificação, e ele é um serviço web. Bom, agora eu vou apresentar, então, dois estudos de caso, que a gente desenvolveu na plataforma do Pauliceia, tá? Então, o primeiro é enchentes em São Paulo, né, de 1929 versus 2020. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo a enchente de 1929, tá? Sobre ela o mapa. Aqui, vocês estão vendo a enchente de 1920, todos esses pontos vermelhos são pontos que foram atingidos. E aqui, a gente tem uma sobreposição dessas duas camadas. A gente visualiza tanto a enchente de 1929 quanto a de 2020, e com isso, a gente consegue concluir que diversos pontos, né, que foram atingidos pela enchente, tanto a de 1929 quanto a de 20, são os mesmos. Então, com isso, os historiadores, eles conseguem desenvolver melhor as suas pesquisas. Se eu tiver, por exemplo, dados de uma enchente de uma outra época, eu posso inserir esses dados no portal e comparar com esses dados que eu já tenho aqui. O segundo estudo de caso foi o estudo de caso da cartografia negra, tá? Então, foi feito um mapeamento da comunidade negra em 1930, também em São Paulo. Então, todos esses polígonos que estão aqui marcados, tá? São polígonos onde havia comunidade. Eu consigo associar informações a essa comunidade, então, é uma camada, essa cartografia negra é uma camada que foi inserida e no momento que eu insiro essa camada, além de eu inserir esses pontos geográficos, eu insiro aquelas informações não geográficas, palavras-chave, uma descrição. e eu também posso clicar nesses polígonos e aí ele me tem informação sobre o que que era esse local aqui, ó. Então, era a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no ano, eu tenho uma verba e descrição e assim por diante. Bom, então, tudo isso foi desenvolvido na fase 1 do projeto, que foi, teve o financiamento da FAPESP. O Pauliceia, ele está disponível nesse endereço, então, como eu falei para vocês, ele é uma plataforma aberta, então, a gente convida todos os voluntários a entrarem na plataforma, a inserirem seus dados, a manipularem seus dados no Pauliceia e o projeto ainda está em desenvolvimento, então, foi submetido agora uma, para a gente fazer a fase 2, né, para a FAPESP, nós estamos esperando a resposta, mas a ideia é que a gente continue aprimorando cada vez mais o Pauliceia. Então, era isso, boa tarde a todos, obrigada. desculpe, eu estava com o microfone desligado, não atentei para isso. Obrigado, Daniela, pela sua apresentação, trabalho interessantíssimo, né, acerca das, das plataformas geográficas, né, e a sua importância para a pesquisa histórica, né, e o planejamento aí de ações futuras. Mais tarde, nós teremos o, o debate, né, acerca dos trabalhos aqui apresentados, vocês já podem, já fazendo aí as perguntas de vocês. Agora, vamos passar a palavra para o Hugo, Belfort de Souza, que vai apresentar o trabalho A Representatividade das Fichas Técnicas Fonográficas e o Desafio da Era Stream, Formato de Metadados e Compartilhamento da Memória Musical. É um trabalho elaborado por ele e pela professora Brisa Posse de Souza. com a palavra Hugo Belfort. Um instantinho. que o Hugo está entrando já, isso, o Hugo já está aí. Boa tarde, Hugo, muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, professor. Me ouvem? Sim, sim, muito bem. Tive um probleminha com o fone, deu um probleminha. O Peter, é que eu estava falando e você não apareceu. Caramba. Eu também tive, só que eu arrumei o outro aqui. Isso acontece, isso acontece. Vamos lá. Mas qual a palavra? Obrigado, gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês, professor Marcos Miranda, professora Miriam, toda a organização do evento. Eu vou apresentar aqui, na verdade, fazer um relato, um breve relato aqui de um estudo que está em seu princípio, eu sou estudante de biblioteconomia na ONU Rio, meu nome é Hugo Belford, Souza, estou concluindo agora o curso de biblioteconomia e esse trabalho que eu apresento aqui agora, ele, na verdade, esse resumo, ele nasce junto com o TCC, que foi apresentado agora recentemente, passou por toda a pandemia, então teve aqui a, teve a orientação da professora Miriam e da professora Brisa, com quem eu escrevi esse resumo, né, para esse evento. Então, eu vou compartilhar aqui só a apresentação, deixa eu ver se está tudo ok. Modo de apresentação, pronto. Conseguem ver a apresentação? Aparece a apresentação? Ah, sim, ok, ok. 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 Pronto. Me ouvem? Me ouvem? Sim. O título do trabalho representa a atividade das fias técnicas, fonográficas, desafio da era streaming, formato de metadados, colaboração e compartilhamento da memória musical. Esse trabalho, ele surge com uma questão minha enquanto amante de música e estudante de biblioteconomia ao mesmo tempo, que tem relação com a dificuldade de acesso às informações, né, dos atores que participam de uma das produções musicais. Algo que era mais simples de se identificar nos LPs, né, e depois com a desmaterialização, né, e o avanço para a era streaming, a gente começou a perder um pouco dessas informações de quem produz uma música, de quem toca um instrumento dentro de uma gravação, de quem é o fotógrafo que fez a capa, o designer, enfim, e essa indagação me motivou a escrever esse resumo e o TCC, que acabou de, né, ainda está nas suas, sua finalização. O autor de resumo é a professora Brisa, Brisa Posse, eu, Hugo, a justificativa é a ausência de metadados descritivos no streaming, no streaming de música, né, e a ideia de colaborar com a visibilidade de todos os atores, né, que participam do processo de produção da música gravada, contribuir para a preservação de uma memória fonográfica. Como objetivo, um dos objetivos é explorar e analisar a representação da informação fonográfica pela perspectiva de metadados, o desenvolvimento do paradigma colaborativo, no intuito de representar essas informações para o contexto web. Alguns dos objetivos específicos do trabalho foram explorar a estrutura dos suportes sonoros, conforme nas fichas técnicas, analisar os principais padrões de metadados aplicáveis ao contexto fonográfico e propor metadados para a representação descritiva fonográfica a partir do estudo do DISCOLS, que foi o meu objeto de estudo. A pesquisa tem um descritivo exploratório, o DISCOLS foi eleito um objeto de estudo por ser uma base de dados aberta sobre informação fonográfica, ele tem é a maior base de dados que tem e é aberta, né? Então, assim, há outras bases de dados muito interessantes, mas algumas delas são fechadas, algumas são pertencentes a gravadoras, especificamente, e algumas outras, por exemplo, a MusicBrain, é uma base de dados muito interessante também, porém tem um número ainda muito reduzido de contribuições. E aí eu faço uma comparação entre as informações das fichas técnicas, do que a gente pode ter das fichas técnicas no Spotify, e aí eu escolhi o Spotify por ser a plataforma de streaming mais popular, existem outras também, mas essa é a mais popular, o DISCOLS, que é a base de dados, e encartes físicos de LP, que foram os que eu pude ter acesso. nesse momento de pandemia foi um pouquinho complicado nessa parte. Agora, com relação à representação, eu só queria destacar o autor principal nesse aspecto, que é o Downing, e aí ele enumera sete facetas pelas quais a música é representada. E aí as sete facetas são essas, tonal, temporal, harmônica, timbre, editorial, textual, e a bibliográfica é a única das sete facetas em que o conteúdo não deriva da música em si, não deriva do que você ouve na música. São informações descritivas da música e alguém tem que descrever isso em algum lugar, isso tem que estar documentado em algum lugar para a gente ter acesso, a gente não consegue identificar isso apenas a partir da música, ouvindo. Eu faço uma breve, a gente faz uma breve um breve histórico da sequência do desenvolvimento de suportes das gravações sonoras, começando pelos cilindros, e aí nesse trabalho a gente dá destaque para as informações que tinham nas embalagens. Nos cilindros, algumas poucas informações, mas já havia alguma coisa, depois com os discos de 78 rotações, a gente tem a introdução do selo, o selo fonográfico que literalmente é esse da direita que está aqui, a Colúmbia, o selo impresso no centro do disco, já traz mais algumas informações, as capas nessa época ainda não traziam muita coisa, costumavam vir com o nome da gravadora ou da loja que vendia, e aí tem um momento-chave que é a figura do Alex Timers, que é um designer que revoluciona as capas de disco, ele ainda, ele começa ainda nos discos de 78 RPM, e ele traz uma coisa conceitual para as capas de disco, que ainda não, algo que ainda não havia, e assim ele, ele inaugura a era dos LPs, que já tem essa, essa pegada muito mais artística com relação à parte gráfica, né, aqui no, eu trouxe só um exemplo na questão do LP, para mostrar a ficha técnica, que é o objeto principal, enfim, do estudo, a maior parte dos LPs, principalmente a partir da década de 60, 70, eles têm uma quantidade de informação bem interessante sobre as músicas, e a ficha técnica é uma coisa muito presente em todas essas publicações, né, e aí vem aqui, como estou mostrando aqui nesse exemplo, mas não era um padrão estabelecido, mas geralmente trazia, né, o compositor da música, né, letra, música, quem estava interpretando, cantou, os instrumentos, cada pessoa que estava tocando, cada instrumento, letra da música, já não é ficha técnica, mas enfim, são informações que vêm nas capas, depois dos LPs, a gente, tudo bem, tem fita cassete, algumas outras coisas, mas dos principais suportes, a gente vai já para a era dos CDs, e aí nos CDs, a estrutura dos LPs ainda está ali, a estrutura gráfica, porém, com o tamanho, né, que é menor, dos encartes, algumas informações já começaram a ser um pouco deixadas de lado, assim, para poder, enfim, caber tudo, né, então, nesse exemplo aqui, que é um disco que eu também tinha aqui, realmente em pandemia, eu estou sem nada, mas, nesse caso aqui, as informações já são um pouco mais básicas, é uma coisa que a gente começa a reparar nos CDs também, as, as, os encartes, muitas vezes, trazem a informação de ficha técnica do disco como um todo, nesse exemplo foi o caso, né, Pat Metini toca aqui as guitarras, Jaco Pastórios o baixo, e Bob Moses a bateria, no disco inteiro, pronto, é uma forma de resumir, não precisa dizer música por música, aqui é a outra parte do encarte, né, nos MP3, os arquivos digitais em geral, né, aqui, no caso, é um MP3, mas nos arquivos digitais em geral, essas informações descritivas, a gente vai encontrar apertando o botão direito do mouse dentro do computador, abrindo as propriedades da música, e talvez tenha alguma informação, nesse caso aqui tinha, desse arquivo de áudio que eu tinha no computador, nesse caso tinha algumas informações, mas já dá pra ver que some a parte de, né, dos atores envolvidos, já somem os instrumentistas, produtor musical, e a gente já começa a focar mais no, como tá aqui, fornecedor, né, a gravadora, nome do artista e música, né, é uma coisa que já, já fica mais restrita. Aí eu alinha com algumas plataformas de streaming, o Spotify foi escolhido por ser mais popular, o Tidal é uma plataforma super interessante, porque ela vem dizendo assim, ela tem a estrutura suficiente pra colocar todas as informações de fichas técnicas dentro da plataforma, mas ainda é uma plataforma, além de cara, ela é mais recente e ainda pouco difundida, né, não é muito popular. Aqui eu trouxe a área de créditos do Spotify, pra dar dimensão do que que a gente consegue saber, isso aqui se aplica a Spotify e também ao Deezer, por exemplo, e em outras plataformas de streaming, nem isso aqui tem. Toda a informação que a gente tem em relativas músicas é interpretada por, composta por, composta por e produzida por. Esse produzida, inclusive, não é nem o produtor musical, que é um ator que tem muita importância ali na música em si, é o produtor fonográfico, e aí, geralmente, é um executivo da gravadora. Alguns padrões de metadados musicais, e aí, de acordo com Stanner e Albuquerque, que são utilizados por instituições para a catalogação de música, são o Mark, mas aí, o Mark, no caso, cada um tem seus problemas, nenhum deles é feito exatamente para fonogramas, podem ser adaptados, trazem alguns problemas, o Mark, o autor, tem que ter um autor principal, estabelece uma hierarquia, que às vezes não é exatamente o que a gente pretende, não se consegue especificar quem é o autor principal, quem é o compositor e o secundário, o autor do texto literário, tem o campo 500 de notas gerais, utilizado para informações atendidas pelo padrão como instrumentação. O Dublin Core, também, ele é mais flexível, mas em compensação acaba trazendo muito problema de, nesse caso, acaba trazendo alguns problemas de interoperabilidade, por ter que utilizar de muitos recursos. O Mods, ele, de acordo com os autores, Stannick, Albuquerque, ele é considerado um sistema tão completo quanto o Mark para aplicação disso, tem aplicação simples como o Dublin Core, incorpora a riqueza do Mark, enfim, ele traz algum avanço nesse sentido de padronizar informações bibliográficas do meio fonográfico. O ISRC, na verdade, é um, ele é um número, é um, sumiu agora a palavra, mas enfim, o ISRC, ele tem uma questão que o foco dele é muito nos direitos autorais, direitos conexos, e quando a gente acessa a base de dados do ISRC, a gente muitas vezes até encontra alguns atores que participam de uma música, de uma gravação, mas não necessariamente diz qual a função dele ali, o que que ele, qual a, o instrumento que tocou, se ele produziu, o que ele fez. Então não tem muito esse foco na história da música, tem um foco mais relacionado a direitos autorais, direitos conexos, participação de cada um nos royalties da música, né? E aí eu trago aqui só um, uma imagem aqui do DISCO, eu usei de exemplo esse, o DISCO Clube da Esquina, é, busquei dentro da plataforma, entrando no, clicando, né, no álbum, aparece isso pra gente, a lista de faixas e tudo aqui, ó, é música por música, claro, a página poderia rolar aqui, dizendo exatamente quem gravou, é, o que, que instrumento em cada música, né? E todos os atores aqui são clicáveis, você pode ir pra página desse ator no caso aqui, o Loborge, Beto Guedes, Robertinho Silva, Toninho Horta, enfim, essas pessoas aqui não aparecem no Spotify, não aparecem no, no Deezer, nas plataformas de streaming em geral, eles não, a gente não pode saber por ali que quem toca o baixo dessa música é o Beto Guedes, nossa, sabe? Então, isso me motivou bastante a, a escrever esse trabalho. O ponto interessante do DISCO, que é uma plataforma colaborativa, né? E aí, trazendo pro modelo 3.6 de colaboração, com relação à comunicação, ele tem fórum de discussão, troca de mensagem direta, você pode postar comentários, adicionar amigos, eventos, blog, em coordenação, eu elenquei aqui algumas características, que são criar conta como usuário, busca simples por item catalogado, buscas avançadas, diretrizes para envio de contribuição, porque qualquer pessoa pode contribuir com o DISCO, tendo uma conta, é gratuito, mas tem uma diretriz, uma política para você enviar uma contribuição. Tem as diretrizes da comunidade, listas de termos, tem uma lista de termos controlados. Em cooperação, tem as opções de enviar as colaborações, avaliar as colaborações, adicionar coleção, e tem rankings de contribuição. Aqui eu fiz, por fim, uma comparação entre informações bibliográficas do disco do Clube da Esquina, no caso aqui, a primeira música do disco Clube da Esquina, fiz uma comparação entre o encarte do LP que eu tinha acesso, entre o Discox e o Spotify, e a gente vê uma compatibilidade entre o encarte do LP e o Discox, nesse caso aqui, porque alguém contribuiu. tem outros casos também que no Discox a música não tem tantos detalhes, mas é possível acrescentar esses detalhes, diferentemente do Spotify, tem sempre os mesmos campos de metadados para a gente inserir informação, para a gente não, na verdade, para as gravadoras, editoras, inserirem informação, que é tudo automaticamente através dos bancos de dados deles. Então a gente vê aqui uma diferença muito grande, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais de dez informações no encarte, também no Discox, e a gente está sempre com as mesmas três informações no Spotify e outras plataformas de streaming. Aqui aí eu fiz já uma comparação entre as informações de metadados bibliográficos, entre o LP e o Discox, porque o Spotify não traz informações do disco em si, do disco como um todo, ele traz informação de créditos da música para cada música especificamente, sempre com aqueles três metadados. E, bom, basicamente é isso, eu crentei ser o mais breve possível, não sei se consegui ser muito claro, as referências aqui desse resumo, dessa apresentação, e os contatos meus, meu e da professora Brisa, que, enfim, é a autora junto comigo desse resumo, e que, na verdade, é um trabalho que começa agora e tem a contribuição enorme da Brisa, da professora Miriam, que foi minha orientadora no TCC, do professor Marcos Miranda, que participou da minha banca, e a professora Simone Lencar, também, da banca, que contribuíram muito, e, enfim, estou em desenvolvimento ainda. Muito obrigado, Hugo, é isso aí, parabéns pelo seu trabalho, você nos traz aqui os desafios multirepresentacionais da documentação fonográfica, e traz um problema sério de apagamento, ou de não possibilidade de acesso às obras e à participação de colaboradores, compositores, instrumentistas, isso é muito interessante. Mais tarde, teremos o debate, certamente, algumas perguntas acerca do seu trabalho. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Vamos passar agora, então, para a Cátia Simões. Cátia Simões vai apresentar o trabalho do Sistema de Organização da Bíblia Virtual, de Prevenção e Controle do Câncer, um trabalho elaborado com ela, com a professora Miriam Gontijo de Moraes. Cátia, satisfação e revê-la. Olá, boa tarde a todos, tudo bem, Marcos, tudo bem? Eu não estou conseguindo compartilhar a minha apresentação. Estão me ouvindo? Oi? Boa tarde. Isso não transforma estruturalmente a situação. Cátia, clica no xerro, por favor. clica no xerro, né? Então, clica em. Aí você tem a opção de três opções, você deve clicar na terceira, na do meio, na do meio, está aí. Agora apareceu aqui para mim. É, apareceu. Logo da IPN e agora é só ir no modo apresentação. estão vendo? Estão... Estamos. Agora vai no modo apresentação. Quando tem notícia, alguma notícia, eu peço. apareceu aqui. Todo mundo estão vendo? Boa tarde, então, a todos. Estão acompanhando? Podem ver a tela? Então, a proposta também ainda está no início, está em andamento. Vou apresentar também o resumo de como está. Ela foi muito bem aceita pela instituição. Também quero agradecer a todos e também a professora Miriam. Estamos ainda acertando a continuidade para a construção do repositório. Então, do repositório. Eu também trabalho com o repositório. Construção do vocabulário controlado. Então, o trabalho, ele apresenta a proposta de desenvolvimento do vocabulário controlado para o domínio, prevenção e controle de câncer. A motivação é representar a informação por meio de conjunto, controlada de termos, reunir a linguagem natural e o sistema ordenado e promover a comunicação entre os usuários e o sistema de informação. Então, foi a partir do, essa proposta foi a partir do modelo de estrutura classificatória conceitual construído para BVS, prevenção e controle de câncer. Com essa estrutura, nós podemos dar início à construção do vocabulário controlado. Nós desenvolvemos um modelo de conceitos para BVS e esse modelo vai nos ajudar a realizar a construção do vocabulário controlado para atender o público do domínio, prevenção e controle de câncer. Então, eu gostaria também de falar que a motivação inicial foi a minha experiência com os alunos de pós-graduação do INCA. Nós, ao construir as fichas catalográficas de seus trabalhos, sempre esbarrávamos nas palavras-chave, nos seus termos. E, né, muitas vezes o termo, né, o vocabulário que nós utilizamos lá era o UDEX e muitas vezes esses termos não estavam contemplados lá no UDEX. A palavra final é sempre do pesquisador e essa palavra-chave era incluída na sua ficha e, posteriormente, ela é inserida no campo palavra-chave na base de dados da BVS, prevenção e controle de câncer e de teses e dissertações. Utilizamos, então, também a técnica de grupo focal, né, com especialistas da área, né, para reforçar a garantia do usuário na validação dos termos, a garantia literária, né, análise da literatura especializada. Também o instrumento utilizado para essa construção foi a teoria do conceito, que delimita e estabelece as relações e formas de articulação que possibilita organizar as informações em um sistema dinâmico. A norma ISO 704, né, princípios e métodos que serviu, né, de referência para a construção de um vocabulário, de um glossário de termos identificados no âmbito das publicações sobre prevenção e controle de câncer. Eu vou passar aqui para cima. Bem, então, os resultados. Foi construída uma planilha com 700 termos identificados junto junto ao, junto a 385 documentos de um total de 480 existentes na base de dados, na base bibliográfica da BVS de teses e dissertações, e dissertações, representando o contingente dos termos que não constam no DEX, ou seja, 62% dos documentos da base não estava representado no DEX. Essa planilha foi nossa, está sendo a nossa base para a construção do repositório. E esse contingente de termos aumenta, ainda aumenta. Eu venho fazendo esse acompanhamento junto a essa construção das fichas catalográficas e desses termos. E ainda estamos, a estrutura, estamos ainda em stand-by, não podemos ainda nos reunir com os especialistas para retomarmos esses termos retirados da base para entrar no nosso vocabulário. E, devido à pandemia, isso aí, estamos, estamos parados. E a conclusão é que o desenvolvimento desse vocabulário para o domínio de prevenção e controle de câncer vai proporcionar reunir a linguagem natural em um sistema ordenado, minimizar problemas de dispersão e de ambiguidade de significados e garantir o acesso e recuperação da informação. É isso aí, gente, muito obrigada. Aqui está o nosso, o meu contato, o meu da professora Miriam. A estrutura nossa também, ah, eu esqueci de comentar que essa estrutura apresenta um arranjo hierárquico com 279 termos dividido em cinco facetas. Muito obrigada. muito bom, Cátia, um trabalho hercúleo, hein? Um trabalho bastante interessante de representação do conhecimento, de controle de vocabulário, enfim, da organização de um sistema de organização do conhecimento para a recuperação da informação relativa à prevenção ao câncer. mais tarde, teremos um debate aí, certamente, algumas perguntas para você. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agora vamos passar, então, ao trabalho, proposta de um vocabulário controlado para a mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro no contexto da websemântica. O trabalho elaborado pelo Antônio Manuel de Araújo, Rafael Frio e pela professora Miriam Gontijo de Moraes. eu peço, então, aí que coloque a professora Miriam que ela vai falar sobre o trabalho, um pouco sobre esse trabalho. Então, eu vou falar porque o Antônio, ele tinha feito contato, ele já estava com o template, agradeceu o envio do template, mas hoje eu não consegui achá-lo, mandei e-mail, mandei pelo WhatsApp, liguei agora e não consegui falar. e é uma pena porque o trabalho dele é muito interessante. Ontem, na abertura, a professora Lúcia Santaella, ela disse, ela pontuou que as humanidades digitais, elas contemplam uma gama, uma gama muito ampla de práticas, inclusive, de dar conta da dimensão multifacetada do conhecimento. Então, cada vez mais, nós estamos aí com esse desafio de organizar o conhecimento inter, multi e transdisciplinar. E aí, o que é o caso da mobilidade urbana? Eu vou pegar aqui, vou dar uma lida mais ou menos, do trabalho, a mobilidade urbana, ela é um campo que emergiu aí e ela não é só, não se trata unicamente de organizar a área de transporte, transporte, trânsito, ela vai muito além porque a mobilidade urbana, ela articula questões como meio ambiente, ecologia, economia, né? Então, ela tem um campo semântico que ainda não está estruturado. Então, a ideia, justamente, do trabalho do Antônio, que eu, ele fez também o TCC, e o trabalho dele foi justamente organizar um campo semântico da mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi muito interessante que ele buscou, ele entrou em contato lá com o Clube de Engenharia, né? Conversou lá com engenheiros e eles ajudaram muito, né? Com todo o acervo documental que o Clube de Engenharia possui, né? Sobre questão de transporte, trânsito, e aí ele resolveu fazer esse trabalho, né? Então, e por que o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma cidade essencialmente turística e ela possui uma mobilidade urbana específica, né? Que complexa no mesmo território. Então, você tem vários modais de transporte, né? Você tem do bondinho, do pão de açúcar, das barcas, do metrô, do VLT, tem também as cobies, né? O transporte até alternativo, então, assim, os, não sei se eu já falei, mas os BRTs também. Então, assim, é uma cidade muito rica, né? Turística, então, nada melhor do que estruturar esse campo semântico da mobilidade urbana, né? Da cidade. E essa, a integração entre esses modais de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargos no território brasileiro, isso é um foco de uma lei federal já antiga, né? E, até hoje, o planejamento e a gestão desses sistemas de mobilidade urbana, ele está estabelecendo como prioritários os investimentos em meios não motorizados e o transporte público, né? Bom, o trabalho do, saiu aqui, e o trabalho do Antônio, né? Então, foi levantar esse campo semântico, pegando ele aqui, não é mesmo? Mas ele está caindo toda hora. Levantou esse campo semântico, né? Definiu cada um desses modais, definiu, relacionou esses modais com as questões viárias, né? Com as questões econômicas, com as questões turísticas, né? e também ele fez uma proposta de estrutura conceitual para representar a mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro para fins de indexação e de recuperação da informação. Então, como disse, ele foi desenvolvido junto a divisão técnica de transporte e logística do Clube de Engenharia e do Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? já existe no Fórum, vocês imaginam, né? Como deve ser difícil especialistas de várias áreas tentar se comunicar e evitar, né? Problemas de comunicação e de terminológico, né? E se tratar de um estudo conceitual linguístico e terminológico de um domínio interdisciplinar, que é o domínio de mobilidade urbana, né? Pois, além de usar conceitos de engenharia e de trânsito, mantém diálogo com outras disciplinas, com meio ambiente, economia, planejamento, logística, administração pública e privada, para fazer essa modelagem, para estruturar uma terminologia da mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro, né? como nos buscar aí na literatura da nossa área, né? De organização de conhecimento, a Dalbert, né? Com a sua teoria analítica do conceito, né? E os fundamentos também, né? Da classificação análise facetada do Ranganata e também nos baseamos também na ISO 704 de um 704 de 2009, né? Que é o MAIA, que são as normas de trabalhos terminográficos, terminológicos, né? Que foi muito importante, né? Então, o resultado desse trabalho, eu não tenho aqui como ele poderia estar apresentando, né? Mas, assim, quantos termos que foram, mas foi um bom foi bem representativo, né? E deu prazer que é rico e que se tivesse um vocabulário disponível, né? No site da Prefeitura, muita gente poderia estar aproveitando, né? Melhor o transfer, a mobilidade urbana oferecida aí pela cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a pena que o Antônio não pôde, não pôde comparecer, né? Mas, fica a dica aí vocês olharem sobre esse trabalho que depois eu posso até tentar recuperar com ele os termos, né? Pra vocês terem uma ideia da riqueza desse vocabulário, desse campo semântico, né? Mas é essa a ideia do trabalho, né? Em tempos de, no contexto de organização do conhecimento de web semântica, né? Muito obrigado, Miriam Gontijo, né? Esse trabalho realmente é bastante interessante, né? Envolve questões de representação do conhecimento, controle do vocabulário e também nas fronteiras, né? De várias disciplinas, né? Várias áreas do conhecimento, vários campos do saber e como é importante, né? Sabermos trabalhar de maneira intertrans e prodisciplinar para o desenvolvimento, né? das nossas atividades de representação e organização do conhecimento. Bacana. Mais tarde, vamos discutir um pouco mais aí o trabalho do seu e do Antônio. Agora, nós vamos entrar com Darlene, né? Darlene Alves Bezerra, que vai apresentar o trabalho Alinhamento Semântico de Modelos Conceituais de Instituições de Patrimônio Cultural e Memória na Web. Com você, a palavra, Darlene. Muito bem-vinda e boa tarde. Satisfação e revê-la. está sem som. Veja o som. Vamos ver aí. Deve ser ocorrido algum probleminha. Técnico. Vamos aguardar só um pouquinho. Estamos com o tempo. E este é o último trabalho da tarde. E aí, depois vamos passar para o debate. Eu estou ouvindo algum barulho aí da Darlene, mas não a sua voz. Alô? Agora sim. Agora estão te ouvindo. Ah, ok. Obrigada aí pela compreensão de todos. Tô permitindo. Tô permitindo. Tô tentando compartilhar a tela. O que que tem aqui? Ah, oi? Não estou ouvindo mais de ninguém. Será que caiu? Será que caiu? Não estou mais ouvindo. Ficou uma tela por cima da outra. Isso. Estão me ouvindo. Sim. Agora foi. Darlene? Não, agora não foi. Você tirou. Antes estava compartilhamento da tua tela. Agora está a tela preta. O que que tem que fazer agora, então? Volta de novo aquela tela. Recomeça. E de tentativa, inclusive, de levar o Mancos tanto a Marte como a mais próxima, né? Mas também a estrela mais próxima ao percentual e buscar um planeta habitável e tentar construir. Quer dizer, agora... Isso. Agora você está compartilhando outro compartilhamento que você tem que fazer do lado. de determinados projetos pedir um respeito a um... a também um atendimento a determinadas demandas socioculturais, demandas, por exemplo, agora na área da saúde. A gente tem que falar com a pandemia, etc. Dando você lá. Por que que não está indo? Não tem problema, não tem problema, não. Gente, desculpa. Não, sem problema. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ir aqui, embaixo, aqui na base do computador, onde está escrito, né? Que tem lá o Moodle, né? O Moodle, Stop Can, Can, Mic e Share. Aí você tem que clicar no Share. Clicando no Share, aí você vai, no meio da tela, vai clicar no meio da tela, onde vai aparecer, né? a sua tela. Você clica nela e aí depois você clica no arquivo que você quer apresentar. Você está aí ainda? Ela caiu. Ela saiu, mas ela deve voltar. Isso. Vamos aguardar um pouquinho enquanto isso, nós vamos relembrar aqui os trabalhos, só para vocês fazerem algumas perguntas, né? Acho que vocês já devem estar elaborando, né? essas perguntas e aí nós tivemos aí o primeiro trabalho que a Thalita Baiana apresentou. Darlene está voltando. Voltei. E voltou. Agora você entendeu o que eu falei? Vai lá no Share, aí no meio, aí clica no Share, aí no Share, aí vai aparecer aí, no meio da sua tela. Você clica no meio da tela e aí clica no arquivo que você quer apresentar, que aí o Share vai, o Share, como o nome já diz, vai compartilhar, né? A sua tela. Sim, sim, sim. Aí ele vai compartilhar o trabalho que você... Mas aqui não está aparecendo na outra... Na primeira vez apareceu, agora não está mais aparecendo. Você... Então, tenta mais uma vez, tá? Caso você não consiga, você pode fazer a sua apresentação sem apresentar os slides, que aí você vai... E aí nós vamos viajando aí na sua fala e depois nós vamos abrir o debate. Tá bom? Fica à vontade. Fica tranquilo. Peraí, deixa eu ver isso aí. Que vai dar tudo certo. Isso. Isso acontece. Tecnologia é uma coisa, né? Por que que não está indo? Você quer mandar o slide por e-mail e o projeto aqui? Pode ser. Qual o e-mail manda? Qual o e-mail? ML Miranda. ML Miranda. ML... Não, ML. M de Marcos, L de Luiz. Então... ML Miranda. Arroba. Unirio.br Aí eu peço a paciência do público um pouquinho, tá? Que está nos assistindo. Já já vamos fazer essa apresentação. E esse trabalho da Darlene é muito interessante. É bastante interessante. Vocês vão ver. E vai valer a pena esperar um pouquinho. Ela mandando aqui? Eu abro aqui... Enquanto isso, meus queridos, vamos elaborando aí as perguntas, né? Tivemos aí vários trabalhos interessantes, né? O da Thalita Baena, gestão do conhecimento e comunicação de ciência. Uma proposta de ontologia para a representação dos estudos de clima e meio ambiente na Amazônia. Depois, a Musa, né? A Daniela Musa nos apresentou Pauliceia 2.0, enriquecendo as humanidades digitais com geocodificação e informação geográfica voluntária, né? Apresentando aí um trabalho por meio, né? Quer dizer, com o uso dos serviços web, né? E com o voluntariado, né? De informação geográfica. Um trabalho muito interessante. E depois... Não, vai tranquilo. Enquanto isso, eu vou comentando aqui. Desculpa. Tudo bem. Depois, a representatividade das fichas técnicas fonográficas, né? E o desafio da era extreme, formato de metadades e compartilhamento da memória musical, pelo Hugo Belfort, né? Um trabalho que a professora Brisa e a professora Miriam orientaram, né? Um trabalho bastante interessante, que trata de uma lacuna representacional da documentação e informação musical, né? Fonográfica, né? Melhor dizendo. Por quê? Nem sempre os atores que participam dessas obras musicais, eles são representados, né? Nessas plataformas digitais na área de música. E aí é como se todo o trabalho deles fosse um tanto quanto apagado, né? A memória do trabalho deles fosse um tanto quanto apagada. E isso é muito desagradável. E depois a proposta de um vocabulário controlado para a mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, do contexto da web semântica, também uma temática muito interessante, porque ela nos traz exatamente os problemas que temos com a mobilidade urbana, trata da questão da acessibilidade e do trabalho interdisciplinar que foi realizado. Ok, Darlene? Já está bem aí? Ok, já enfiei. Tá, então deixa eu abrir aqui. Então, eu estou aqui falando dessas temáticas, que elas são muito interessantes para nós podermos trabalhar aí um pouco mais, né? As perguntas para os debates que nós temos aí. Então, isso é muito interessante. Olha aqui, chegou, estou abrindo aqui, só um instantinho, que eu vou agora compartilhar. Vou compartilhar aqui, só um instante. Agora sou eu. Agora o problema é comigo, Darlene. Não, vai abrir, vai abrir, vai abrir, peraí. Vou compartilhar aqui. Pronto. Ok aí? Ok. Está aparecendo aí? Então, agora é só você falar que eu vou passando para você, tá bom? Então, eu quero agradecer ao professor Marcos Miranda, agradecendo também aos meus, meu orientador, professor Carlos Henrique Gondes, também quero fazer um agradecimento especial aos meus anteriores orientadores, o professor Vitor Manuel Marques da Fonseca, e a professora Elisabeth Gonçalves de Sousa, todos do PPGCI UF. Então, o meu trabalho, do outro lado, de alinhamento semântico pelos conceituais de instituições de patrimônio cultural e memória na web. Deixa eu só abrir aqui, isso. No atual estágio da web, o significado, ele é superponderante no processamento automático e preciso de informações, de modo a permitir que computadores sejam capazes de interpretá-las e processá-las facilitando o acesso. As tecnologias de link e data permitem publicar e interconectar acervos de instituições de patrimônio cultural e memória por meio do uso simultâneo de vocabulários. Pode passar para o seguinte, muitos desses vocabulários, eles são descritos tendo como referência sistemas de organização do conhecimento como os conceituais, de bibliotecas, o Library Reference Model, da IFLA, de museus, o SIDOC, Conceptual Reference Model, do ICOM, e de arquivos, o Record and Context Conceptual Model, ICOM. Nesse sentido, alinhar semanticamente esses modelos conceituais pode ser uma estratégia para o alcance da interoperabilidade semântica e da integração de acervos heterogêneos, combinando-os independentemente das institucionais. O próximo slide, por favor. Obrigada. Nós entendemos que modelos conceituais, eles são sistemas de organização do conhecimento que representam formal e simplificadamente a realidade de um dado domínio do conhecimento. funcionam instrumentos para raciocinar sobre, de modo a promover representações operacionais. Aqui a gente tem parte do vocabulário dos modelos conceituais com que iremos trabalhar. Aqui é o nosso campo empírico. Sendo que, ao estar a versão do modelo CRM, a versão core, com as principais entidades desse modelo. Aqui a gente apresenta, ela tem, essa versão tem oito entidades. O RIC tem 22 entidades e o LRM com 11 entidades. Nós precisamos buscar, buscar os pontos de contato entre esses modelos, né, dos conceitos representados por os termos dessas entidades. Pode passar para o seguinte slide. Nesse trabalho, entendemos que alinhamento semântico de vocabulários de modelos conceituais seria identificar entidades semanticamente equivalentes em cada um desses modelos. O que possibilitaria a criação de um conjunto de vínculos. Seriam links, né, entre esses conceitos termos equivalentes em significado a permitir a interconexão entre um vocabulário e outro. Nesse processo, a principal vantagem é que os modelos, esses modelos conceituais, eles permanecerão íntegros, originais. Tendo em vista que o princípio que rege o alinhamento semântico se baseia na identificação de conceitos equivalentes em significado. A gente destaca aqui, pode passar para o outro, destaca-se aqui nesse trabalho que, em 2003, as bibliotecas e museus se reuniram formando um grupo internacional visando a harmonização à época do FRBR e do SIDOC-CRM. Como resultado desse trabalho, eu pus o FRBR orientado ao objeto em 2007. Em 2017, o modelo LRM, ele foi, 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 foi uma versão compactada da existência do FRBR e formou-se um novo grupo de trabalho agora para também a harmonização do LRM, FRBR e SIDOC-CRM. E, em fevereiro de 2020, ficou o esboço desse trabalho, o LRM orientado ao objeto que substituiu o trabalho anterior. Pode passar para o próximo. Por que eu chamo atenção para isso? Porque que, embora essas iniciativas, elas tenham relevância, elas caracterizam uma proposta que difere da apresentada. porque o produto da ação ou MAPEN é um novo modelo. Nesse trabalho, ele se dedica a propor o alinhamento semântico dos modelos conceituais LRM, CRM e RIC. Pode passar para o próximo. É uma pesquisa qualitativa, aplicada, bibliográfica e documental de caráter descritivo. Analisa os documentos oficiais desses consagrados modelos a fim de identificar entidades equivalentes em significado. Optamos, como já dito antes, como vocabulário fonte, o CRM. A partir dele, vamos buscar, no caso, a partir dele, mas na sua versão core, nós vamos buscar nos vocabulários do EM e do RIC, entidades que sejam compatíveis em significado. Tem uma equivalência. Aqui, a gente tem as oito entidades desse vocabulário core, o CRM core. Vou passar para o próximo slide. Também, nesse estudo, a gente utilizou a ISO 25964, parte 2, que estabelece a classificação de vocabulário, de mapeamento, desculpa, de tipos de mapeamento. E, no nosso estudo, a gente entende que mapeamento é o processo de estabelecer relações entre os conceitos de um vocabulário e outro. Seu produto revela as relações entre um conceito e um vocabulário. E, desculpa, seu produto, ele revela as relações entre um conceito em um vocabulário e um ou mais conceitos em outro vocabulário. Aqui, a gente, no exemplo abaixo, que é o que a gente seguiu na classificação dos tipos de mapeamentos encontrados entre esses modelos conceituais, CRM, LRM e RIC. A gente tem abaixo aqui os mapeamentos de equivalência, onde a gente tem conceitos. Um conceito representa dois termos. E, abaixo, a gente vê o mapeamento BMG, onde o mapeamento em que o conceito mais amplo pertence ao vocabulário-fonte e o mais específico ao vocabulário-alvo. E, assim, pode continuar lá, por favor? Pode voltar para o outro. E o conceito e o mapeamento inverso, aqui a gente tem NMG, onde o conceito específico se parte no vocabulário-fonte para o conceito mais amplo no vocabulário-fonte. Estou tentando ser ágil para poder, vocês me desculpem, para tentar passar o conteúdo, mas é muito detalhe, né? Eu tentei que resumir o máximo possível. Pode passar para o próximo slide. A análise das definições dos tipos de entidade pertencentes aos vocabulários estudados obedeceu ao princípio estabelecido por Dauber no nosso conceito, como vimos nos trabalhos anteriores. Que o mesmo referência seja tratasse do mesmo objeto. Isso nos permitiu constatar a existência de equivalência de significado. Também coletamos outras coisas na literatura que obedeciam a esse princípio proposto por Dauber. Assim, os resultados obtidos nesses estudos foram os seguintes. Aqui a gente tem os tipos de mapeamento encontrados entre o CRM e o LRM. À esquerda, a gente tem o MAMA, onde são representadas classes ou entidades do modelo CRM. Abaixo, a gente tem a legenda, onde ali os tipos de mapeamento a gente vê através das cores estão representadas e a gente vê ali quatro entidades em CRM que encontraram correspondência em entidades equivalentes no modelo LRM. Duas entidades, quer dizer, uma entidade, não, desculpa, perdão, duas entidades, a gente tem a timespan e em CRM encontraram eles plenamente equivalentes, ou seja, com conceito, termo e definição. Nós chamamos de plena equivalência aqui nesse trabalho. Duas entidades em azul, onde a gente vê o conceito mais amplo em CRM e o mais específico em LRM. E o inverso, o mapeamento inverso nas duas entidades em verde, onde o conceito mais específico se encontra em CRM e o mais amplo em LRM. A figura seguinte, pode passar, por favor, a figura seguinte, tem o tipo de mapeamento encontrado em CRM e RIC. E ali a gente já vê que o layout é praticamente o mesmo, a gente tem um diagrama e um quadro. Sendo que no diagrama a gente já observa uma entidade ali, um retangulozinho negro, onde mostra a entidade não mapeada, e que foi a CRM e 41 Appellation. Não foi possível contra a pência no vocabulário do RIC. Aí, em sequência, a gente tem em vermelho as entidades equivalentes, cinco entidades, sendo que apenas place, sendo equivalência que definimos no nosso estudo, onde aparece termo, conceito e também definição plenamente equivalente. Temos em azul a entidade RM, que tem o conceito mais amplo, que é a correspondência com a entidade Henrique, que tinha o conceito mais específico. o mapeamento inverso, a gente vê no slide typo, em verde, onde está o conceito mais específico, e o conceito mais amplo em RIC, em FIG. Pode passar para o slide seguir, e a gente vê aqui uma figura que aponta, de forma com páginas anteriores, onde se observa ali os tipos de mapeamento e a entidade não mapeada. A gente vê que de RIC, que em CRM para Live Referência Model, a gente conseguiu todas, encontrou-se entidades correspondentes nesse modelo, enquanto que em RIC, apenas uma entidade não foi mapeada. O que não quer dizer que o alinhamento não seja possível. Pelo contrário, a gente passa para as considerações finais, a descoberta de entidades semanticamente equivalentes nos jogos desses modelos conceituais, é uma evidência concreta de que o alinhamento semântico é possível, e sobretudo de que os modelos conceitais podem constituir soluções imprescindíveis de interoperabilidade semântica a integração de acervos. Tendo em vista que, pode passar um slide, por favor. Tendo em vista que, no atual estágio da web, a tendência é que, por meio dos princípios das tecnologias de link and data, vários modelos conceituais e qualquer tipo de vocabulário compatível sejam simultaneamente conectados a fim de interligar recursos, objetos e ou coisas derivadas, o que é significativo para instituições que publicam seus acervos e que desenvolveram sistemas de organização do conhecimento como modelos conceituais. E a gente vai ficando por aqui para aqueles que se interessarem pelo estudo. Ele está disponível no repositório institucional da Universidade Federal Pluminense, como as referências mostram no primeiro, primeira referência apontada. Mais uma vez, obrigado, em especial, ao professor Marcos Miranda e segue o meu contato. Darlene, viu? Muito obrigado pela sua apresentação. É um trabalho riquíssimo, é um trabalho interessantíssimo acerca do alinhamento semântico e como isso, por meio de modelos conceituais, são representados no LRM, no CRM, e essas comparações, essas equivalências entre essas representações em cada uma, vamos dizer assim, das grandes áreas, arquivologia, biblioteconomia, museologia, como esse alinhamento semântico é importante para a representação do conhecimento das plataformas web. Agora, nós vamos passar ao debate, acho que não, não resta mais nenhum trabalho, então, todos os participantes podem voltar aí para a tela, vamos ver aí se temos algumas perguntas. Temos várias perguntas. Quem é que está compilando as perguntas, professora Miriam? Quem mais está aí? O Hugo, não está mais não? Cadê o Hugo? Tem uma pergunta para o Marcos, Gonçalves, para a Thalita. Deixa eu entrar todo mundo, a Thalita está aí, vê se pode entrar mais gente. Cadê a Musa? O Hugo, a Thalita? O Hugo, o Hugo, o Hugo, tem uma pergunta para a Thalita, tem uma pergunta para o Hugo. Tá, só um instantinho, deixa eu ver se entra mais alguém. Dá para entrar para falar mais alguém? Daniela Musa e a Thalita Baella. A Thalita está aí. Falta a Daniela Musa. Daniela Musa ainda está aí? Pode botar a Daniela Musa no ar aqui também. Deucita, me ouviram, minha querida? Eu quero que aí sepou o caso para ele falar que não vem. Então, enquanto... Vamos ver aí, Vília. Então, vejam aí as perguntas que temos. O Marcos Gonçalves, ele perguntou o seguinte, e se o trabalho, perguntou para a Thalita, se o trabalho falaciona comunidades de pesquisadores que atuam na região amazônica ou no domínio específico que ela estuda. Né? Essa pergunta é o Marcos Gonçalves. pode responder, Thalita, por gentileza. Entendeu aí, Thalita? Entendi, ele pergunta se o meu trabalho eu considero a unidade de pesquisadores ou o domínio específico, né? Eu trabalho na perspectiva da teoria torreia. Oi? Eu vou pedir para quem... Eu trabalho na perspectiva da teoria torreia. Thalita, só um instantinho, Thalita, por favor. Eu vou pedir para quem não estiver falando que desligue o seu microfone. Kátia, por favor, desliga o seu microfone, por gentileza. Isso, obrigado. Agora sim, Thalita, pode falar, por gentileza. Tá, e como o meu áudio está falhando, eu acho que está cortando por causa da conexão aqui em Santarém, que é bem difícil, eu vou tirar a minha imagem, tá bom? Melhor. Melhora. Costuma melhorar. Ele perguntou se o meu trabalho ele considera unidade de pesquisadores ou o domínio específico da minha área. Eu estou considerando o domínio específico da minha área, porque eu trabalho na perspectiva da teoria torreia, então eu sigo as redes de associações, mas por outro lado também, como é natural as unidades aparecerem, e é natural o INPE aparecer nessa relação. Recentemente, aqui na UFOPA, foi instalado uma base de pesquisa na Fazenda Experimental, né, e também porque é difícil às vezes ter acesso a um banco de dados. A própria universidade, por exemplo, criou o seu repositório institucional há algumas semanas, né, então é uma dificuldade tanto da assessoria de imprensa, da comunicação, na verdade, quanto de mim, quanto pesquisadora, ter acesso, por exemplo, às pesquisas fora do meu programa ou fora do meu grupo de pesquisa. Então, eu estou considerando a minha área de domínio a rede, né, do que a unidade, porque a unidade às vezes ela não tem site, né, um programa de pós-graduação não tem site, não tem o CIGAR, e não é atualizado, a gente não consegue ter acesso nem aos pesquisadores, então, nem todos os repositórios ou os bancos de dados são como, tem uma gestão do conhecimento como o IMPA, por exemplo, boa parte dos projetos que eu consegui, né, montar na ontologia, são dos dados que são disponibilizados no IMPA e também no SEMA. Acho que eu respondi. Isso, Thalita, obrigado, obrigado pela resposta. Miriam, tem outra? Tem outra pergunta do William para o Hugo, né, que não é bem sobre o trabalho do Hugo, porque o Hugo, o foco dele foram as fichas catalográficas, mas o William faz uma pergunta, mas se ele acha que as partituras se encaixariam na categoria bibliográfica. você tem alguma que você quiser responder? Sim, sim. É, então, bom, segundo Downey, assim, as partituras, na verdade, elas estão em diversas dessas, das sete facetas. Por exemplo, quando você fala sobre a faceta temporal, as figuras rítmicas da partitura, elas fazem parte dessa faceta temporal. Quando fala da faceta tonal, a posição das notas na parte, na pauta, né, fazem parte da faceta tonal. A harmônica, quando temos mais do que uma nota sendo tocada simultaneamente, né, e aí, aí essa figura na partitura, ela faz parte da faceta harmônica. A bibliográfica, na verdade, ela é realmente só informações de compositor, arranjador, intérprete, são informações que realmente você não consegue extrair ouvindo a música. A partitura você ainda consegue, né, você pode ouvir a música e escrever a partitura dela, né, a bibliográfica realmente você não consegue extrair a partir da música sendo ouvida. Ok, Hugo, obrigado. Mais alguma pergunta, professora Miriam? Até agora eu não estou achando. Interessante, é interessante como, né, nós, aqui no nosso eixo, tivemos aí a abertura, né, dos trabalhos com o professor Marcones, e aí o Marcos Gonçalves até escreveu aqui, interessante como o trabalho da, né, da Darlene está alinhado com o do professor Marcones. O professor Marcones foi orientador da Darlene, né, e aí eles trabalharam juntos durante muito tempo, e é um trabalho muito bonito, né, que a Darlene desenvolveu também sobre orientação do professor Carlos Henrique Marcones. Então, interessante como isso não foi planejado, quer dizer, foi, né, uma coincidência, né, até mesmo que nós decidimos a abertura da conferência depois, né, quer dizer, a conferência com a abertura do nosso eixo depois, então aí o professor Marcones abriu e a Darlene encerrou os trabalhos, né, muito interessante. Professor Marcones, quer tecer alguns comentários? Eu acho que o trabalho da Darlene é muito importante, porque é uma forma de integrar os diversos modelos conceituais e, finalmente, finalmente não, que não é o fim do caminho, é o início, finalmente apontar para a integração desses acervos, né, isso eu acho que é de fundamental importância para fortalecer tanto bibliotecas, arquivos, quanto museus. Bom, muito bem. Então, Diego, Diego, pode falar. Queria fazer uma pergunta para a Miriam, para a Daniela, que eu não sei se a Miriam anotou. Daniela, Não, não, não. Devido ao momento eu farei. Posso fazer agora? Sim, fique à vontade. Daniela, parabéns aí pelo seu trabalho, foi um trabalho muito interessante, espero que a segunda etapa aí do projeto seja aprovado e eu gostaria de saber se vocês têm notícia de algum projeto de pesquisa, de algum trabalho, de algum historiador, sociólogo, que já usou, que usou os dados aí do Pauliceia. Oi, boa tarde. Obrigada, na verdade, esse trabalho não é só meu, é o trabalho de uma equipe, eu sou uma das professoras envolvidas nesse trabalho e aí eu fiquei responsável por apresentar esse artigo e na verdade é o seguinte, a gente já teve casos, sim, de dois projetos que submeteram os dados para o Pauliceia, né, e o pessoal utilizou esses dados e a gente também tem, está tendo um contato agora com o pessoal da Unicamp, também que eles também estão interessados em enviar os dados para o portal. Então, acho que, não sei se eu te respondi, mas é que exatamente, eu sou da área da computação, então, exatamente a parte da história, o que eles fizeram, né, na parte da história e eu já não sei te responder. Era importante vocês terem uma aba lá no portal de vocês para trabalhos que usaram, que usaram os dados daqui, enfim, cooperação, coisas desse tipo, né, a sugestão. Boa ideia, ótima sugestão mesmo. Obrigada, até fica um histórico, né, do todos os projetos. É, o Marcos. Nós temos aqui várias participações, né, vários pesquisadores, estudantes, né, que estão aqui, alguns tecendo bastante elogios, olha, na cena, parabéns, Thalita, sua pesquisa de importância ímpar para a Amazônia, para o Brasil e para o nosso planeta e, claro, para a nossa área de conhecimento. O Marcos fala também, né, da importância do trabalho da Thalita, se relaciona com comunidade, ah, na, ela já perguntou, ela já fez essa pergunta, ela já respondeu. desejou aqui, parabéns pelo trabalho, é, quem mais? E aí tivemos aqui, olha, Rosalie Fernandes de Souza, Fernandes de Souza, Brisa Posse, a Gersina, Gersina Lima, da UFMG, é, muitos colegas aqui que participaram, né, a Grace Kelly, lá da Federal da Paraíba, colegas do Distrito Federal, né, muita gente bacana aí, prestigiando a nossa tarde aí, o Marcos Gonçalves, a Daniela Cranche, muita gente, a Vânia, nos prestigiando aí nessa tarde, né, muito bom. Verônica Sodré, olha, o Luiz Ferro também. O Adilson Campos, muito bom. Agradecemos aí a participação de todos vocês, a Maria das Graças de Vidal Negreiro, lá de Pernambuco, Terrinha Boa, a Célia Dias, lá do PP de Goc, Deise Sabag, da OSP de Ribeirão Preto, né, muito obrigado aí por vocês estarem conosco. Então, é, como, né, vamos continuar aqui o nosso bate-papo que está muito interessante, né, vejam como esse nosso eixo 4, né, representação do conhecimento, verbo semântica e dados, nos traz reflexões também bastante interessantes, e que, de uma certa maneira, representa ou configura o que é o tema central, do nosso segundo congresso internacional de humanidades digitais, que é justamente encruzilhadas contemporâneas. E como que nós, por meio desse trabalho, desse nosso eixo 4, nós conseguimos evidenciar, né, essas encruzilhadas de conhecimento, essas potências de produção de conhecimento, né, na antropologia, ciência da computação, ciência da informação, biblioteconomia, filosofia, engenharia, né, então, vários, né, dos, 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 autores, dentro dos trabalhos nessa tarde, nos trouxeram essa, essa prerrogativa e essa fundamentação para o seu trabalho, a partir de estudos interdisciplinares, né, e como é interessante estabelecermos esses diálogos com as várias áreas de conhecimento para podermos dar conta, né, e aí destacamos aqui algumas palavras-chave como colaboração, alinhamento, participação, cooperação, interligação, representação, configuração, vários termos que foram utilizados aqui, né, e nós é podermos aqui até por vários vieses distintos, né, por vários aspectos, por várias abordagens, né, falar um pouco, como foi dito, da antropologia da ciência e da técnica, né, dos aspectos computacionais, dos aspectos representacionais, de modelagem conceitual, né, e de outros, né, tantos temas, né, que foram trazidos aqui nesta tarde. E aí, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, alguma colocação a mais? Eu só gostaria de falar uma coisa. Fique à vontade. Eu achei... muito interessante os trabalhos e a sensação que eu estou saindo aqui é que cada vez mais a web semântica está se tornando palpável, né, a gente está enxergando o que é a web semântica, né, a gente está enxergando várias iniciativas de estruturação de dados, de informação, conhecimento, né, possibilitando essa utopia da web semântica. Muito bom, muito interessante. É um sonho, né, quer dizer, que é um sonho sonhado em conjunto, sonhado coletivamente, ele se realiza, né? Então, isso é interessante, né, esse sonho lá, por vários, né, do James Berner Lee, né, do Poitler, né, de vários tantos outros, né, filósofos, teóricos e pesquisadores aí da nossa área, né, não só de ciência da informação, como ciência da computação, ciências sociais aplicadas, humanidades, que chegamos até as humanidades digitais, né, o quão isso é muito importante, né, para nós trabalharmos cada vez mais a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos por meio da organização, representação do conhecimento visando a recuperação da informação, visando o acesso, né, à informação, e isso é extremamente importante. ou seja, com todos esses trabalhos, o que estiver escondido vai ser evidenciado, vai aparecer, virar tona. Isso é muito importante, é o que é, certamente, né, o esforço que nós fazemos, né, para que a web semântica seja atendida, né, isso é muito bacana. A Fernanda Santos, da UFRJ, também, colocou aqui excelente evento, está gostando muito e está aqui elogiando, né, a discussão e o debate que está acontecendo a partir daí, né, ó, excelente evento, parabéns pelas apresentações com temas emergentes e necessários para o plano. Muito interessante. Eu gostaria de saber se algum autor gostaria de fazer mais algumas considerações, vamos encaminhando aqui para o final do nosso Eixo 4, amanhã teremos mais, né, só que amanhã será às 14 horas, a coordenação da mesa ficará por conta da professora Miriam Gunti, de Moraes, e nós teremos também trabalhos com temas emergentes, com assuntos pulsantes, com produção de conhecimento bastante potente para que nós avancemos aí nas humanidades digitais. Então, aí, eu vou perguntar se alguém quer se despedir, Darlene, quer falar alguma coisa, Hugo, Gelfort, Kátia Simões, trabalho interessantíssimo também da Kátia, Thalita, Daniela, e aí vamos nos despedindo aqui. Então, vamos lá, um de cada vez. Vamos lá, Kátia Simões, comece. Eu quero agradecer a todos nessa oportunidade, a Miriam, que ela é sempre pervescente de ideias, talentosa, você também, Marcos, que nos inspira muitíssimo, a todos, o professor Marcondes também, que é uma inspiração sempre, agradeço também, e agradeço a todos. os meus colegas de participação aqui de trabalho. Um beijo a todos, um abraço forte a todos. Muito obrigado, Kátia, boa tarde. Vamos lá, Thalita. Thalita, tá? Tá, vamos lá, Thalita. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder apresentar esse trabalho ainda nessa fase que está evoluindo, que a pandemia meio que interrompeu, as pesquisas ambientais precisam de campo, e aí eu tive, que bom que eu tinha essa opção também de correr a banco de dados, né? E aí eu fui terminar de fazer as anotações, mas eu gostaria de agradecer, foi extremamente inspirador, o trabalho do Hugo é excelente, de todos os amigos, é excelente, né? Só essa troca de conhecimento é fundamental. Muito obrigada e estou apaixonada pelo congresso. Obrigado, Thalita. Daniela, Mousa? Bom, foi um prazer também participar daqui, né? Eu me lembro que em 2001, quando eu comecei meu doutorado, estava começando a web semântica, eu comecei a trabalhar com esse tema, e eu me lembro que a gente tinha, assim, muito receio de que a web semântica não fosse adiante, né? E eu acho que esse congresso aqui é um exemplo de que realmente a web semântica deu certo, né? E que vários trabalhos que a gente pôde assistir aqui utilizaram dela, né? Então, é basicamente isso, é mais um relato, né? Então, foi um prazer participar. Obrigada. Uma satisfação. Obrigado a você, Daniela. Diga lá, Darlene. Bom, eu agradeço pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho aqui nesse evento, pela qualidade do evento, por vocês que tiveram paciência comigo, que nesse momento aí da minha apresentação quase não consigo apresentar. Muito obrigada ao professor Marcos Miranda, professora Miriam Marcones. Me despeço, né? Só agradecendo pela oportunidade. Nós é que agradecemos a oportunidade de podermos assistir um trabalho nessa envergadura. Parabéns, doutora. Obrigada. Agora é com você. Está sem microfone, Hugo. Falou aqui, mas voltou. Eu queria agradecer muito a participação, a atenção de todos, a organização do evento, uma oportunidade enorme de crescimento intelectual, de aprendizado. É minha primeira participação em eventos acadêmicos, científicos, enfim. E foi a melhor experiência possível. Acho que agora eu posso continuar com novas pesquisas e avançando cada vez mais. Temos ainda uma semana inteira de muito conteúdo, né? Então, é uma oportunidade de aprendizado muito grande. Vou aproveitar o máximo possível. Obrigado, professor Marcos, professora Miriam, professor Marcones, os colegas todos, trabalhos incríveis. E que bom que a gente vai poder também assistir quantas vezes a gente puder, né? Assim, depois, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E também a contar que muitos trabalhos estarão na nossa revista, né? Brasileira de Humanidades Digitais. Nós fundamos a BHD, Associação Brasileira de Humanidades Digitais. Vocês acompanhem a programação no final do evento, né? No último dia, né? No dia 16, nós teremos a Assembleia, né? Da Associação Brasileira de Humanidades Digitais e também nós teremos, não nesta semana, mas aqui é um pouco mais o lançamento da Revista Brasileira de Humanidades Digitais. Então, vários trabalhos aí estarão disponíveis também, né? No formato de artigo na revista para aqueles que enviaram. Professor Marcones? Bom, eu acho que essa oportunidade foi uma oportunidade super rica. Acho que ciência é processar os dados, realizar os experimentos, comunicar os experimentos, mas é também, fundamentalmente, trocar experiências cara a cara como nós fizemos hoje. Acho que foi super rico. Esse aspecto é um aspecto, assim, fundamental para o amadurecimento dos nossos projetos. Eu aprendi muito ouvindo os relatos de experiência, aprendi coisas que eu não sabia e acho que esse aspecto é de suma importância. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor, a sua parceria de sempre. Professora Miriam? Eu acho que eu já falei. Ah, não quer falar mais não, professora? Tem certeza? eu quero agradecer a oportunidade e convidá-los para amanhã uma nova sessão com novos trabalhos que está muito interessante. Espero vocês amanhã. Isso. Então, eu me despeço aqui de vocês também. Boa tarde a todos. não percam hoje à noite, às 18 horas, o lançamento do livro do professor Marcondes e da professora Sara. Deixo aqui, só abrir rapidamente aqui para dizer para vocês o lançamento. Então, o lançamento do livro do professor Marcondes, Dados Abertos e Interligados, Publicação, Recuperação e Integração de Acervos de Arquivos, Bibliotecas e Museus, na web, que será às 18 horas. como debatedora teremos a professora Elisabeth Mendonça da Escola de Museologia da Unirio e também teremos o lançamento ou relançamento de uma outra obra da professora Sara, a professora Sara Dias Trindade, aliás, Dias Trindade, da Universidade de Coimbra, Educação e Humanidades Digitais, Aprendizagens, Tecnologias e Cybercultura. A mesa das 18 horas será conduzida por mim e pela professora Nancy Odone, também da Unirio. Agradecer a vocês aqui a participação, a audiência, a interlocução, essa troca de conhecimento é muito rica, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento acadêmico, científico e, sobretudo, humano, porque nós paramos aqui um bom tempo das nossas vidas para nos dedicarmos a falar e a ouvir e a compartilhar o nosso conhecimento e essa troca de conhecimento com toda a comunidade que está aí nos assistindo nesse segundo Congresso Internacional de Humanidades Digitais, Encruzilhadas Contemporâneas. Agradeço a todos a participação e até às 18 horas, lançamento dos livros, na mesa virtual de lançamento e lançamento de livros, ou então amanhã, às 14 horas, na nossa segunda sessão do Eixo 4, Representação do Conhecimento, Web Semântica e Dados. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem bem, lembrem-se que ainda estamos no meio de uma pandemia e esses recursos digitais, essas tecnologias da informação e da comunicação nos permitem estabelecer esse diálogo científico, acadêmico, profissional, estarmos pertos, mesmo que longe. Então, é como diz Pierre Lévy, nós nos desterritorializamos e nos reterritorializamos o tempo todo quando falamos de tecnologia e de inteligência. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, um abraço a todos, fiquem bem, fiquem na paz. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Agradeço a Neucia por nos acompanhar e fazer o trabalho de suporte. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Nita. Tchau. Eu só não tenho link do lançamento, mas eu posso participar pelo YouTube. Sim, sim, sim. Isso, isso, isso. Pode sim. Partico pelo YouTube. Então, tá bom. Tá bom, querida. Beijo. Obrigado. Amanhã contigo. Amanhã contigo. São as batiduras. Beijo, querida. Tchau, valeu. Tchau, tchau. E aí, tchau.